da reunião extraordinária da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social, da segunda sessão legislativa ordinária, da vigésima legislatura. A presidência solicita o registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater as estratégias de combate ao trabalho infantil no Estado por ocasião do dia 2 de junho, Dia Nacional e Mundial do Combate ao Trabalho Infantil e da assinatura do Pacto Metropolitano em Combate ao Trabalho Infantil. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições em turno, das quais designou como relatores os deputados mencionados o projeto de lei nº 475, 2023 e 2062, 2024, deputado Celinho Citrocel, e 2175, 2024, deputado Nayara Rocha, informa ainda que avoca a relatoria da visita ocorrida em 27 de 5 e 24 à farmácia de Minas. Passa-se a terceira fase do dia e compreende o recebimento da discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, os requerimentos. Vou fazer a leitura. Então tem que passar a presidência. Vou fazer a leitura direta. Se tiver alguma extensão aí, vocês me avisam. Seja do requerimento de comissão nº 9.186, do delegado Cristiano Xavier, que seja formulado o voto de congratulações com honras à equipe da Escola Estadual General Carneiro pelo inovador e importante projeto Alternativa Paradigmáticas Ambiental implantado desde o ano de 2011. dos deputados Betão e deputada Beatriz Serqueira, requerimento que seja encaminhado ao Comitê de Orçamentos e Finanças, COFIN, pedido de providência para garantir o direito dos docentes da UENG e da Unimontes para alterar o seu regime de trabalho de 20 para 40 horas. deputado Betão e Beatriz Serqueira, pedido de providência para a realização de concurso público para recompor o quadro de servidores técnicos administrativos, analistas e docentes da UENG e da Unimontes, considerando a demanda por servidores dessas universidades decorrentes da expansão das suas atividades. da deputada Betão, Beatriz Serqueira, Celina de Citrocel, Leléco Pimentel, que seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia para debater o programa Juros por Educação, lançado pelo Ministério da Fazenda e da Educação, sua implicação para o aumento de oferta de ensino, profissionalização no Estado, o impacto nas condições de trabalho dos professores, bem como a necessidade de que os investimentos sejam destinados para a educação pública e para as universidades públicas estaduais. Também deputado Betão, deputada Beatriz, deputado Leléco Pimentel, pedido de providência para a devida recomposição dos recursos financeiros destinados ao UENG e Unimontes, em razão do corte orçamentário de 100 milhões que irá impactar no devido funcionamento administrativo e acadêmico destas instituições. Deputado Betão, deputada Beatriz Serqueira, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, pedido de informações sobre a contribuição previdenciária dos servidores docentes administrativos e efetivos contratados da Universidade da UENG e da Universidade Unimontes. Deputada Beatriz Serqueira, deputado Betão, seja realizada audiência pública conjunto com a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia para debater com o secretário de Estado da Educação a situação da UENG e da Unimontes. Deputado Betão, pedido de providência para que sejam fiscalizadas as condições de segurança de trabalho do treinamento reciclado de treinamentos funcionários para operar máquinas com alto risco de periculosidade das políticas de prevenção a acidente de trabalho, as condições de disponibilidade dos EPIs dos funcionários da empresa PIF-PAF em Descôr do Rio Branco, na Zona da Mata, em Minas Gerais. Na manhã de sexta-feira, dia 14, o trabalhador de 24 anos morreu esmagado pela máquina na qual trabalhava. Deputado Betão, pedido de providência para que seja suspenso qualquer medida que restringe, reduza, bloqueia ou impeça o devido direito de recebimento de salário, ajuda de custo ou de qualquer forma de recuperação aos serviços dos servidores estaduais que exercem o direito de greve. O deputado Leleco Pimentel, deputado Betão. Deputado Andréa Jesus, Bela Gonçalves, Aline Sintocel, Cristiano Silveira, Jean Freire, Leninha, Lohana, Luizinho, Macaé Evaristo, Marquim Lemos, Professor Cleito e Ulisses Gomes. Pedido de audiência pública para debater a crucial importância da assessoria técnica independente para garantir dos direitos e efetiva reparação dos danos causados pelo risco de corrompimento e obras de descaracterização da barragem Doutor da Vale aos atingidos e atingidos do Distrito de Antônio Pereira, em Ouro Preto. Deputado Betão. Seja encaminhado pedido de informações consubstanciado no envio a esta comissão de relatórios, estudos ou deliberações que motivaram as transferências trabalhadoras da MGS lotadas nas escolas públicas de Belo Horizonte no período de 23 a maio de 24. Também, deputado Betão, seja encaminhado à Secretaria Municipal de Educação em Belo Horizonte pedido de informações sobre o limite de alunos por profissional de apoio escolar na rede municipal de educação. Também, deputado Betão, pedido de providência para avaliar e adotar as medidas cabíveis nos casos das denúncias apresentadas na 14ª reunião desta comissão, realizada em 19 de junho, que debateu a situação e as condições de trabalho dos trabalhadores e trabalhadoras da MGS, lotadas nas escolas municipais de Belo Horizonte. Também, deputado Betão, pedido de providência para que seja revisto o contrato com a empresa Efeito Treinamento e Gerenciamento Profissional, responsável pelo treinamento dos profissionais de apoio ao educando, lotado nas escolas municipais de Belo Horizonte. Também, deputado Betão, pedido de providência para que seja constituída uma comissão tripartite entre a Prefeitura de Belo Horizonte, MGS e representação sindical dos trabalhadores, com vista a mediar, investigar e deliberar a respeito das denúncias de assédio no ambiente de trabalho envolvendo os trabalhadores da MGS. Deputado Betão, pedido de informação sobre os protocolos, canais de denúncia, mecanismos de auditoria interna e demais fluxos existentes na MGS para atuar nos casos de assédio moral praticados na empresa. Também, deputado Betão, pedido de informação sobre o quantitativo dos trabalhadores da MGS que atuam na Prefeitura de Belo Horizonte, adoecidos, afastados, detalhados os motivos que exerjaram o afastamento, bem como as medidas de acompanhamento adotadas para esses casos. Eu passo a... Pode botar esse em votação? Hein? Pode botar esse em votação e depois só passa o presidente. Ah, tá. Em votação, o requerimento de comissão número 9.186, os deputados e deputadas que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Eu passo a presidência para a deputada Ana Paula Siqueira, para o deputado João Magalhães, para a votação dos requerimentos de minha autoria. Não, já está ali. Em votação, os requerimentos foram apresentados. A senhora deputada, os deputados que eu aprovo, permaneçam como se encontram. Os... Aprovados. Os requerimentos foram aprovados. Ok. Agora eu vou passar a presidência para ela. Fechou tudo, né? Fechou. Obrigado, tá, João. O senhor pode passar isso. Tá. Passa-se a... Deputado Betão. Obrigado, João. Obrigado, deputado João Magalhães. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a realização de audiência pública, que tem a finalidade de debater as estratégias de combate ao trabalho infantil no Estado por ocasião do dia 12 de junho, dia nacional e mundial de combate ao trabalho infantil, e da assinatura do Pacto Metropolitano em combate ao trabalho infantil, que é o requerimento da deputada Ana Paula. Sou deputado Betão, aqui é o deputado João Magalhães. Eu vou passar a presidência para a deputada Ana Paula para ela conduzir essa audiência pública, porque eu vou para a Comissão de Educação para conduzir uma outra audiência pública sobre escolas quilombolas. Ok? Obrigado, deputada. Muito obrigada, presidente Betão. Quero aqui, antes mesmo de iniciar os trabalhos da nossa audiência pública, agradecer a vossa excelência pela condição dos trabalhos, pela acolhida ao nosso requerimento para a realização dessa audiência, e agradecer pela gentileza de nos passar a presidência para as condições da audiência. Quero também agradecer ao deputado João Magalhães pela presença aqui na comissão, e convidar quem puder participar conosco aqui da audiência. Suspendo a reunião por alguns minutos para a organização dos trabalhos. De todas as pessoas aqui presentes, todas as pessoas que estão nos acompanhando através dos diversos canais de comunicação da Assembleia Legislativa de Minas, nós daremos início agora à nossa audiência pública, que tem a finalidade de debater as estratégias de combate ao trabalho infantil no Estado, por ocasião do dia 12 de junho, Dia Nacional e Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. E faremos também a assinatura do Pacto Metropolitano em combate ao trabalho infantil. Então, nós vamos fazer agora a composição da mesa. Eu queria, já de antemão, agradecer a presença de todos e todas, especialmente dos adolescentes aqui, representando todas as nossas crianças e adolescentes da região metropolitana, de Minas Gerais e do Brasil. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Convido a tomar assento conosco à mesa os seguintes convidados. Carlos Alberto Menezes Calazans, aqui representando o Ministério do Trabalho. Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Minas Gerais. Convidamos também Eliane Caresma Caldeira de Araújo, Diretora Estadual de Políticas para Crianças e Adolescentes, da CEDESI. Representando aqui, Alessandra Diniz Portelas Silva. Ale Portelas, Secretária de Desenvolvimento Social do Estado. Convidamos também Denise Pires da Costa, coordenadora do Comissariado da Vara Civil da Infância e da Juventude de Belo Horizonte. Representando José Honório Rezende, juiz de direito titular da Vara Civil da Infância e da Juventude da Comarca de Belo Horizonte. Convidamos Elvira Miriam Veloso de Melo, com Sendei, coordenadora do Fórum de Enfrentamento e Combate ao Trabalho Infantil e Proteção do Adolescente, FECTIPA. Convidamos doutora Paola Domingos Botelho Reilhos de Nazaré, promotora de Justiça, coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes. Convidamos também doutora Daniele Beletato, defensora pública, coordenadora estratégica de promoção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes. Convidamos ainda Thais Degani do Moncoelho, delegada da Divisão Especializada em Orientação e Proteção à Criança e ao Adolescente, representando doutora Renata Ribeiro Fagundes, delegada de Polícia e chefe de Divisão de Orientação e Proteção à Criança e ao Adolescente. Convidamos também Maria Tereza Nunes Martins Fonseca, vice-presidente do Conselho Municipal de Direitos das Crianças e Adolescentes de Belo Horizonte, representando aqui Rodrigo Matheus Zacarias, que é presidente do Conselho Municipal de Direitos das Crianças e Adolescentes. Convidamos também Marcel Belarmino de Souza, diretor de Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania, representando Isabela de Vasconcelos Teixeira, subsecretária da Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional da Subsecretaria da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania. É muito nome, não é, Marcel? É muito nome. Convidamos também Desirê Rodrigues Ruas, integrante da Secretaria Executiva da Rede Primeira Infância em Minas Gerais e coordenadora do Movimento BH pela Infância. Compondo ainda a mesa de convidados, Aline Pacheco Silva, coordenadora do Fórum de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes de Minas Gerais. Fé ficando. Quero registrar que convidamos ainda, mas não está presente aqui conosco, o secretário de Educação de Estado, o Igor Alvarenga, também convidamos Fábio Henrique, superintendente da 4ª Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal, Bruno Barral, secretário municipal de Educação, Marina de Pol, presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, e Andresa Oliveira, Conselho Estadual dos Direitos da Adolescente, também não pôde estar conosco ainda. Paula Vieira, você estará representando? Então, vem. Vamos só registrar aqui direitinho, então. E aí a gente já te convida para tomar assento, tá? Agradecer a presença dos adolescentes, do Centro Salesiano, do Adolescente Trabalhador, que está aqui conosco. Vocês viram levantar para a gente poder aplaudir vocês aqui também, todos. Afinal de contas, esse nosso trabalho aqui é por vocês, e a gente vem, ao longo da nossa trajetória, cada vez mais fortalecendo a presença e a participação de vocês nesse espaço que decide sobre a vida de vocês. Então, muito obrigada. Sejam muito bem-vindos aqui na Semuleia. Obrigada. Quero aqui também registrar e agradecer a presença da vice-prefeita do município de Betim, Cleusa Bernadette Lara Corrêa. Está sentada ali. Seja bem-vinda, Cleusa. Secretária de Desenvolvimento Social da Prefeitura Municipal de Confins, Raquel Andresa de Jesus. É, Raquel? Secretária Municipal de Assistência da Prefeitura Municipal de Nova União, Jéssica Carvalho do Nascimento. Michele Fabiana Santos da Rocha, Secretária de Desenvolvimento Social da Prefeitura Municipal de Mateus Leme. Daniela Rodrigues Domingues, Assistente Social da Prefeitura Municipal de Juatuba. Cadê? Juliane D'Airel, Assessora Jurídica da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Segurança Alimentar da Prefeitura de Contagem. Obrigada. Ok. À medida da audiência, a gente vai repassando, tá, gente, as palavras. Pega para mim, eu registro. Aqui, Paulo Cristina. E convido para tomar assento aqui conosco à mesa como convidada, Paula Cristina Vieira, secretária-geral do CETCA, representando Andresa de Oliveira Lima, presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Bom, gente, eu sou deputada estadual, Ana Paula Siqueira. Aqui na Assembleia, eu atualmente estou como presidenta da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, já no segundo bienio, coordenando essa importante comissão. E também, juntamente com meu colega, doutor Jean Freire, nós coordenamos a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Anualmente, nós fazemos sempre, nas proximidades do dia 12 de junho, as nossas audiências públicas, as nossas ações, e a nossa mobilização de enfrentamento ao trabalho infantil que tanto impacta crianças e adolescentes no Brasil, especialmente em Minas Gerais e aqui na nossa região metropolitana. Esse ano, de forma bastante triste, nós recebemos, através dos estudos, dos dados que foram coletados, a informação de que o Estado de Minas Gerais ocupa o segundo lugar do ranking brasileiro de Estado com maior incidência fragante de trabalho infantil. Esse é um dado que nos chama muita atenção e nos preocupa bastante, porque as crianças e adolescentes que estão nessa situação de trabalho infantil, muitos deles estão em situação de trabalho análogo à escravidão, de trabalho sem proteção, de trabalho fora do que regula a nossa legislação. E sabemos que esse trabalho feito assim, de forma desorganizada, fora da lei, acaba gerando prejuízos grandes para o desenvolvimento das nossas crianças e adolescentes. Nós estamos falando de pessoas que estão aí nas faixas dos 5, 6, 7, 8 anos, trabalhando nas ruas, vendendo balas, expostas ao sol, a violências, a inúmeras condições que prejudicam o desenvolvimento das nossas crianças. No último, segundo os dados coletados, a nossa região metropolitana teve um aumento de cerca de 35% no número de casos identificados de trabalho infantil. E nós sabemos que Belo Horizonte recebe uma carga significativa de interferência e de fluxo de pessoas que vêm da região metropolitana. As crianças identificadas nesse estudo não são apenas crianças de BH, são crianças e adolescentes que estão no entorno da nossa capital, portanto, compondo aí a nossa região metropolitana. Então, diante dessa situação que muito nos preocupa, nós tivemos uma audiência pública aqui no começo do mês de maio, várias das pessoas que estão aqui presentes estiveram conosco nesta audiência pública e conversamos sobre esta preocupação gritante com as crianças em situação de trabalho infantil. E dali, dialogando muito, inclusive, com a Superintendência Regional do Trabalho, Emprego em Minas Gerais, Carlos Calassans, nós, então, tomamos a providência de, através da própria Assembleia Legislativa de Minas, convidar os municípios do entorno da nossa região metropolitana para assinarmos um pacto, um pacto de combate ao trabalho infantil, trazendo algumas diretrizes e ações que os municípios podem e devem fazer para enfrentar o trabalho infantil nas suas realidades e também aqui na capital. Então, hoje, a nossa audiência tem por objetivo principal fazer a sensibilização dos nossos municípios e coletar a assinatura para que esse pacto possa ser implementado em todas as regiões, em todos os municípios da nossa região metropolitana, garantindo, assim, uma maior proteção e promoção das crianças e adolescentes. Então, nesse sentido, eu queria convidar para as suas palavras iniciais a nossa querida Elvira, Elvira Miriam, que está aqui representando o Fórum de Enfrentamento e Combate ao Trabalho Infantil e Proteção do Adolescente, para as suas colocações. A Elvira é uma ativista da proteção das crianças e dos adolescentes, da organização do trabalho dos adolescentes, companheira de primeira ordem da frente parlamentar. E eu queria passar, Elvira, para que você pudesse iniciar as suas colocações com os dados que vão fundamentar a necessidade desse pacto com toda a nossa região metropolitana. Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa em nome da deputada estadual Ana Paula Siqueira. A gente está aqui num esforço coletivo, junto com todas essas autoridades, os vários níveis, federal, estadual e municipais, buscando uma união de forças para enfrentarmos o fenômeno do trabalho infantil, que é multifacetado, envolve diversas secretarias, não está só na Secretaria de Desenvolvimento Social, mas também da Saúde, da Segurança. A Secretaria de Educação é extremamente importante na efetivação da escola em tempo integral e de qualidade. Eu já tive muitas críticas à escola e hoje eu dou a mão à palmatória depois da pandemia, como fez falta a escola. A pandemia foi uma condição em que a gente passou a valorizar mais a escola. Mesmo que seja ainda que não tenha atingido os nossos objetivos, os nossos anseios, as nossas querências, mas lá é o lugar também de proteção. Então, a gente pensa muito enquanto fórum que seja a escola de tempo integral, mas que os jovens não fiquem lá trancados e ociosos. Então, hoje eu tenho ouvido muito essa bandeira enquanto se volta a reforma do ensino médio e também da escola em tempo integral, até mesmo para o ensino médio, que está na Constituição Federal. Mas, primeiro, vamos fazer o espaço físico, depois vamos crescer. Nós temos vários documentos, várias mobilizações que podemos melhorar essa escola com esporte, com lazer, com cultura, com proteção, saber receber esses jovens com carinho. Eu estou hoje lá, depois que o nosso superintendente, Calazans, autorizou, eu estou lá com seis aprendizes. E eles são extremamente, são jovens afastados do trabalho infantil. e são jovens que são recebidos com um abraço todo dia, que são recebidos indagando como está indo na escola, você está indo bem na escola, o que é que você precisa, como é que se foi, como foi o relacionamento hoje. Então, eu passo uns 10, 15 minutos conversando com ele na hora que eles chegam. E tem sido surpreendente, porque muitos que tiveram um receio de receber o jovem, hoje estão simplesmente, gente, apaixonados com os aprendizes, apaixonados pela capacidade que eles têm de aprendizagem, de entrega, de compreensão, de relacionamento, são muito engraçados, são muito criativos. Então, esse é o nosso objetivo, de abrir porta para esses jovens, através da aprendizagem, e vamos, dessa forma, enfrentando o trabalho infantil, a questão dos jovens portadores de deficiência, os que recebem a Bolsa Família, os que estão cumprindo a medida sócio-educativa, então, é esse nosso objetivo. Eu trouxe um estudo aqui, que é um estudo rápido, não vou apresentar todo ele, ele foi elaborado pelo auditor fiscal do trabalho, o José Tadeu de Medeiros Lima, que ele é o coordenador do trabalho infantil em Minas Gerais, e tem tido muita dedicação, ele é uma pessoa muito dedicada em relação à questão do trabalho infantil. outra coisa seguinte, esse estudo do Tadeu, ele está relacionado efetivamente ao trabalho infantil, aqui não está relacionado às pessoas que estão ocupadas, que houve um outro estudo que mostra crianças e adolescentes ocupadas, e nessas ocupadas estão também os jovens da aprendizagem, que estão em situação irregular, não é trabalho infantil, em exploração, e estão também os jovens acima de 16 anos que podem trabalhar com algumas proteções a mais, mas podem trabalhar. Então, são dados retirados do IBGE com todo o rigor de uma pesquisa, seguindo também essa metodologia do PROX, do IBGE. Então, essa pesquisa aqui, ela fala literalmente quem está no trabalho infantil, está bom? Então, aqui no Brasil, a gente tem de 2016 crianças e adolescentes no trabalho infantil, que era 2.112.000, e hoje nós temos 1.881.000, referente a 2022. Então, caiu, tinha caído mais, mas com a pandemia realmente houve um retorno. eu não vou me prender tanto nessa apresentação, porque as falas aqui são muitas, mas aqui é só para balizar realmente o nosso trabalho, por que a gente está aqui. Então, em termos de Brasil, ainda, a gente tem ali as faixas etárias de 5 a 13, 14 a 15, 16 ou 17 anos. 2019, tem os dados lá de 1.758, por faixa etária, e 2022, 1.881.000. Então, houve aí um acréscimo de 123.000 crianças e adolescentes em situação de trabalho, principalmente nas piores formas de trabalho infantil, o que representa 7%. Por faixa etária, aí, em números absolutos, que é muito interessante a gente falar, gente, em números absolutos e em números relativos. São Paulo e Minas Gerais são os estados que têm o maior número de população e o maior número de municípios. Então, normalmente, a gente fica em números absolutos, sempre, nas tabelas, lá em cima. de 5 a 13 anos, nós tivemos um aumento de 66 mil, de 14 a 15, 8 mil, e 16 a 17, 49 mil, totalizando aqueles 123. A gente quer aqui esclarecer também, gente, que o trabalho infantil ele é a porta para o tráfico de drogas, ele é a porta para a exploração sexual. Então, se a gente quer prever, igual tem a pesquisa agora recente, que foi apresentada inclusive na última audiência sobre o trabalho infantil e o tráfico, para nós, tráfico é trabalho infantil, sim, existe seletividade, rendimento e remuneração. Então, a porta de entrada para o tráfico de drogas começa no trabalho infantil, principalmente aquele que está na rua. Se você quiser tirar a inocência de uma criança, coloque ela nas ruas para trabalhar. principalmente o trabalho infantil noturnos, que não só em Belo Horizonte, mas nos grandes centros a gente vê, até 10, 11, meia-noite, uma hora da manhã, crianças e adolescentes na venda ambulante. Aí, das piores formas de trabalho infantil, também houve um número absoluto de R$ 1,637,000, está por faixa etária também. Quem tiver interesse em receber esses dados, é um estudo de um colega meu, que eu não tenho autorização para divulgar, mas eu peço a ele autorização, principalmente os municípios que se interessarem. Trabalho infantil em Minas, realmente, Minas está aí no segundo lugar, em números absolutos e percentuais do Brasil. em primeiro lugar está São Paulo. Aqui, as pessoas de 5 a 17 anos de idade em situação de trabalho infantil na população de 5 a 17 anos de idade, a taxa Brasil por unidade, então, lá, Minas já cai lá para o quarto lugar. Aqui, o ranking do trabalho infantil em números absolutos no Brasil, para a faixa etária de 5 a 17 anos, Minas está lá em torno de primeiro lugar. Minas Gerais, está aí, 2019, eram 282, 2022, 237 mil, então, caiu o trabalho em Minas Gerais como um todo. Por isso, gente, que é importante a gente somar todos os municípios, porque o resultado de um município vai impactar no resultado do Estado, vai impactar no resultado da região. então, a gente tem que unir forças, a gente tem que pensar que os recursos que vêm, ele não está carimbado, o recurso é só de Belo Horizonte, o recurso é só de Contagem, de Betim, os munícipes, eles transitam entre os municípios, então, a proteção da criança e do adolescente supera a questão da municipalidade em si. 2022, então, houve uma queda, uma redução absoluta de 45.500 crianças, uma redução percentual de 16% no Estado. No Estado, ainda, dos 237, meninos, 163 mil, meninas, 74 mil, o urbano, já agora, ultrapassou, 162 mil, e rural, 74 mil. A gente já teve esses dados invertidos, sendo que no rural era maior que o urbano. Aqui, o número absoluto ainda entre pretos e pardos, 160 mil, indígenas, 151 e brancos, 77. Então, aí, a gente vai vendo a cara do trabalho infantil. Em relação a ir por faixa etária, aumentou muito na faixa etária de 16 a 17 anos, está vendo? E uma redução aí na faixa etária de 5 a 13, 14 e 15. Nas piores formas, meninos, 63 mil, quase 64, e meninas, 20 mil, 292, com os percentuais. Trabalho infantil na região metropolitana de Belo Horizonte, esse aqui é um pouco da nossa tristeza, mas nós tivemos aí um aumento do trabalho, uma redução do trabalho infantil, aliás, na região metropolitana, que não foi tão significativo, 1,1%. E aí que a gente precisa somar a região metropolitana de Belo Horizonte. Nós temos que mudar esses parâmetros. Na região metropolitana, 32 mil, 623, meninos, 21 mil, meninas, 11, urbano, 32, rural, a gente sabe que realmente é menor o rural na região metropolitana. De 5 a 17, números absolutos por cor ou raça, pretos e pardos, 23, brancos, 9 mil, 622. Região metropolitana ainda por faixa etária, de 5 a 13 anos, 3 mil, 858, 14 a 15, 6.679, 16 a 17, 22.086. Piores formas por sexo, meninos, 10 meninas, 2 mil, 95, lá é quase 11 mil, o que totaliza 12.872 nas piores formas. Belo Horizonte, houve um acréscimo do trabalho infantil em números absolutos. Está em 11.945, a setinha ali soltou do lugar, e houve aí na faixa etária 36,6%. Por sexo, os meninos, 9 mil e 52, meninas por cor e raça, negros e pardos, e brancos. Nas piores formas que a lista TIP, que consta do decreto 6481, que são 93 atividades e ou locais que jovens com menos de 18 anos não podem trabalhar. A gente sabe que a faixa etária de proibição do trabalho infantil no Brasil é 16 anos, 14 a partir da aprendizagem, mas 14 na aprendizagem não é trabalho em si, aulas práticas e aulas teóricas sem cumprimento de produção ou entregas são exigidos dos aprendizes. Eles estão lá realmente para ser tutelados e para aprenderem. Aqui, a inspeção do trabalho, em 2023, a fiscalização foi encontrada no trabalho infantil 222, crianças e adolescentes em situação de trabalho 336, crianças nas piores formas 312. O Brasil tinha, gente, assinado um pacto até 2015 para excluir as piores formas de trabalho infantil. E a gente não conseguiu atingir essa meta. Então, ela foi corrigida para 2025, o ano que vem. a gente eliminar todas as piores formas de trabalho infantil no Brasil. Não com esses números que a gente está apresentando aqui. Então, a gente tem que fazer um esforço muito grande para a gente responder o Brasil, responder internacionalmente a eliminação das piores formas de trabalho infantil. Então, aí, tem a instrução normativa do Ministério do Trabalho, que fala que encaminhar a rede de proteção a criança e o adolescente, o termo de comunicação e pedido de providências. Hoje, a gente teve até uma reunião na parte da manhã no Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, discutindo um pouco essa instrução normativa. E aqui é um dado novo da aprendizagem profissional, que o potencial de aprendizagem em Minas Gerais é 101.458 jovens. hoje, a gente tem no Estado de Minas Gerais previsto, em março de 2024, 56.564. O potencial de aprendizagem em Belo Horizonte é 24.228 e a gente tem hoje em Belo Horizonte 13.300 aprendizes. Então, a gente também está correndo para atingir essa meta. Era isso que eu queria trazer. Esses números são, muitas vezes, números frios, mas a gente quer aqui chamar a região metropolitana para compor o FECTIPA, que é o Fórum de Enfrentamento e Combate ao Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente e Trabalhador, para que, juntos, a região metropolitana, a gente possa trocar informações e experiências. Eu tenho acompanhado muito Contagem, muito Betim também, que está com grandes eventos, grandes ações em relação a esse enfrentamento do trabalho infantil. Então, eu estou chamando aqui para a gente unir força, porque, juntos, nós somos mais fortes. Obrigada. Muito obrigada, Elvira. Muito importante, gente, a apresentação desse estudo, desses dados, para que nós que estamos aqui nessa audiência, mas, sobretudo, todas as pessoas que assistirem ao longo da nossa programação aqui da Assembleia, a nossa audiência, elas possam compreender os dados, os números, o impacto que tudo isso causa na nossa sociedade. Então, queria muito agradecer a Elvira, sempre muito comprometida com a proteção e a promoção das nossas crianças e adolescentes, e dizer, Elvira, que a gente vai sempre reafirmar esse convite para que os municípios da região metropolitana estejam conectados com o FECTIPA, para que a gente possa desenvolver as ações nos territórios. Juntos, nós somos mais fortes, é uma grande verdade, mas as ações também, quando elas acontecem nos seus territórios, cada um fazendo a sua, quando se soma, a gente também promove uma onda com impacto também muito interessante para a proteção dessas crianças. Então, é muito necessário que localmente os territórios também estejam trabalhando nessa mesma sintonia que a gente. Então, queria muito agradecer. Vou passar a palavra agora para o nosso próximo convidado. E já queria só, eu não fiz aqui a fala antes de passar a palavra para a Elvira. Nós temos aqui o tempo de cinco minutos para cada colocação. Então, a campainha, quando ela está tocando, ela está avisando que os cinco minutos encerraram. a gente, claro, nós somos muitos convidados aqui na mesa, cada um de uma área. Então, é muito importante a gente ouvir toda essa composição. Eu queria pedir para o máximo que a gente puder até aí ao tempo. Queria até pedir aqui para a nossa assessoria, se puder fazer uma plaquinha de um minuto para a gente avisar quando estiver no quarto, que já nos ajuda aqui na conclusão. E dizer também que a robustez dos dados e do estudo trazido pela Elvira também merecia aqui um prolongamento do tempo. Então, só para os convidados aqui não ficarem bravos comigo, viu? Da gente aqui organizar a questão do tempo. E eu queria aqui agradecer e registrar a presença também dos adolescentes do Centro de Aprendizagem Profissional, o SENAP. Cadê? Estão aqui? Presentes aqui conosco. E registrar também o IBESH. O IBESH está presente com mais de 40 adolescentes prestigiando o evento. A instrutora Suelen Deco está presente, coordenando os jovens nessa audiência pública. O Instituto Brasileiro Pró-Educação, Trabalho e Desenvolvimento. Eles estão na sala estendida dessa audiência que acontece ali ao lado. Então, vamos bater uma salva de palmas para eles que eles vão receber lá, acompanhando pela televisão. Para as suas considerações, eu convido agora o superintendente da Superintendência Regional de Trabalho e Emprego em Minas Gerais, Carlos Alberto Menezes Calazans. Muito obrigado, Ana Paula. Cumprimentar a todos na mesa. Minha companheira Ouvira, que trabalha comigo, e tão dedicada a esse projeto, a essa ação do trabalho infantil. Queria cumprimentar todos os jovens, meus companheiros, Robson, do Sindicato dos Correios. Parabéns. Obrigado. Ana Paula, quero dizer que os dados são assustadores e são reais e fortes. E nós estamos falhando como sociedade. Meus colegas na mesa vieram, cada um dedicado, trabalha, luta, cada um representando um órgão, cada um representando... Você vê que a Ana Paula citou assim, todo mundo representando alguém. Eu queria que os titulares todos estivessem aqui, inclusive os prefeitos. cumprimento as prefeituras que estão aqui, Betim, a nossa vice-prefeita, parabéns, está aqui com a gente. Várias cidades estão aqui, Contágio, Atuba, representando os vários municípios. É uma tragédia. Todos os dias, no mundo, saem para trabalhar nas mais diferentes lugares, nas minas, nos carvões, nas fábricas, nas fazendas, no comércio, mais de 200 milhões de crianças. Todos os dias. mais de 100 milhões na África. Todos os dias. Uma coisa assim, na África, mais de 100 milhões de crianças saem para trabalhar todos os dias. De 10, 9 anos, 8 anos. No Brasil, são mais de 2 milhões de crianças. Todos os dias. E os dados mostram que cada vez mais são crianças com as idades mais tenras, de 5, 6, 7 anos, e nos trabalhos mais pesados. E dos dados que o Vira nos traz, que os nossos técnicos apuraram, pesquisaram, Ana Paula, o mais grave é que todos os dias, então, vocês viram que no Brasil saem 2 milhões e 200 mil. No mundo, mais de 200 mil. Mais de 200 milhões no mundo. E em Belo Horizonte, 12 mil crianças. Eu falei com meus amigos, com meus companheiros, todos os dias, os meninos e meninas de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 mil crianças saem para trabalhar todos os dias. Em quê? Onde? No comércio, nas pequenas fábricas, nos pequenos comércios, em todo lugar, 12 mil crianças. Estão nos sinais, debaixo do viaduto, nas favelas, nas comunidades, mas é um absurdo. Porque Belo Horizonte tem assistência, Belo Horizonte tem polícia, tem o Ministério do Trabalho. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo é que nós estamos falhando como sociedade, porque nós não conseguimos proteger os pequenos. E os pequenos estão sendo violentados. os pequenos estão trabalhando de forma precária. A nossa auditoria fiscal encontra todos os dias, todos os anos, no campo, nas fazendas, dezenas de crianças trabalhando na colheita do café, na colheita da cebola, do alho. São meninos e meninas de 6, 7, 8 anos com as mãos dilaceradas de tanto colhealho na terra. São meninos e meninas com a pele queimada, com a camisinha toda grudada no corpo de tanto suor, trabalhando o dia inteiro colhendo café. Mas não é possível. não é a nossa fiscalização responsável para combater o trabalho escravo. É toda a sociedade. Mas a sociedade falha, porque o lugar das crianças é na escola. Então, nós estamos comprometendo o futuro desse país, o futuro de Minas, o futuro dessa cidade, porque desses 12 mil meninos e meninas, poderiam estar formando médicos, advogados, professores, gente, em todas as áreas, em todo o trabalho. Não. As crianças estão se perdendo e nesses locais é que elas são mais vulneráveis para acontecer todo tipo de assédio. Então, hoje, eu reunindo com o Conselho, nós fizemos uma proposta que, no mês de julho, nós vamos reunir todos os membros do Conselho Tutelar. Vamos reunir todo o Ministério Público do Trabalho. Vamos reunir toda a Prefeitura de Belo Horizonte e convidar as prefeituras da região metropolitana para um encontro onde nós vamos discutir as tarefas, as ações reais desses órgãos na ação concreta do combate ao trabalho infantil em Belo Horizonte na região metropolitana. Nós precisamos agir o quanto antes, urgente. Não é possível que nós vamos ver esses números de forma fria. Então, Ana Paula, a Comissão do Trabalho, a Comissão da Senhora e todos os deputados, nós, e Elvira, nós discutimos no Conselho, até porque o Ministério Público do Trabalho anunciou que cada Conselho tutelar também olhar o mundo do trabalho. Nós entendemos que não, mas nós temos que fazer esse debate e essa discussão. Por isso, hoje nós estamos lançando, infelizmente, sem a presença dos prefeitos, e estamos aqui com a vice-prefeita, o prefeito de Belo Horizonte não veio, apesar de ter sido convidado, o prefeito de Betim, de Contagem, toda a região metropolitana, nós vamos fazer um pacto aqui nessa Assembleia de combate ao trabalho infantil, mas é um pacto pelo futuro, por ações concretas, pela vida das crianças, pela vida dos adolescentes. Então, companheiros e companheiras, eu encerro fazendo esse chamado, desse encontro que faremos, espero que seja no Salão Nobre da Prefeitura de Belo Horizonte, para que lá estejam todos os conselheiros tutelares da região metropolitana de Belo Horizonte, também os prefeitos e todos aqueles, homens e mulheres, que vão e estão dedicando sua vida a proteger aos pequenos, a proteger aos pequenininhos. Eles esperam de nós uma ação mais enérgica, uma ação mais contundente e responsabilidade. Vamos proteger nossas crianças, o futuro depende de nós. muito obrigada, Carlos Calazans, pela sua presença aqui conosco, por essa convocatória que você faz a todos os municípios, mas também a todos nós. É de extrema importância, gente, cuidarmos das crianças e adolescentes. A gente sempre fala que crianças, adolescentes e jovens são o futuro. só que é um futuro que já começou. Ele começa agora, a ação é para hoje, para que a gente garanta, na verdade, uma perspectiva efetiva de futuro para a nossa sociedade. Na audiência pública que nós realizamos aqui no mês de maio, e a Elvira trouxe um pouco dos estudos, mostrando essa relação do trabalho infantil com o tráfico, que é considerada uma das formas mais perversas de trabalho infantil. a gente precisa combater isso para gerar dignidade e oportunidade para as nossas crianças e os nossos adolescentes. Então, quero muito aqui agradecer ao Carlos, já me colocava o Carlos na condição de coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e também como presidenta da Comissão das Mulheres, porque, ao fim e ao cabo, o impacto vai repercutir na mãe, na mulher. A gente está aqui disponível para somar lá também com vocês. Vou convidar agora para as suas considerações doutora Paola Domingues Botelho, Rio de Nazaré, promotora de justiça, coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça e de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente. Boa tarde a todos e todas. Quero aqui agradecer o convite e cumprimentar todas as autoridades presentes aqui nessa mesa, na pessoa da deputada Ana Paula Siqueira, agradecendo também pelo convite, parabenizando pela realização de mais essa audiência pública. Eu acho que uma das questões, muito que já foi falado aqui, o Vira apresentou os dados de como está a situação do trabalho infantil no nosso estado, aqui na nossa região metropolitana, em Belo Horizonte. E esses números têm que chamar a nossa atenção para uma mudança de atitude que eu acredito que, inicialmente, tem que ser uma atitude cultural. Além de todas as questões que a gente enfrenta, da deficiência das políticas públicas, existe também uma leniência, uma concordância da sociedade com o fato de crianças e adolescentes trabalharem. Esse discurso de que é melhor trabalhar do que roubar, ele ainda é um discurso muito... que justifica essa atuação das crianças, esse deixar o trabalho, essa violência que é o trabalho infantil correr solta. O superintendente trouxe aqui um relato bem descritivo do que é o trabalho infantil para uma criança, dos impactos que isso traz, tanto do ponto de vista psicológico, cognitivo, emocional, então, dos prejuízos que o trabalho infantil traz para o desenvolvimento da criança. E hoje, a gente tem tantos estudos que comprovam a necessidade da criança do brincar, tantos estudos que comprovam a necessidade dos vínculos de um ambiente saudável, de um ambiente... de uma alimentação adequada para o correto desenvolvimento da criança, principalmente nos primeiros anos de vida, mas, claro, na sua infância e na sua adolescência. Então, não nos faltam fundamentos teóricos, não nos faltam estudos que atestem os malefícios que o trabalho traz, não obstante, nós tivéssemos, nessa semana ainda, uma discussão no Congresso Nacional sobre uma PEC que reduz a idade mínima para o trabalho. Então, nós precisamos, como eu disse, trabalhar inicialmente essa questão cultural que o Brasil tem de achar que esse é um trabalho digno, que para as crianças pobres o trabalho é digno, porque isso não é... o mesmo argumento não se sustenta na classe média. Então, é importante, sim, que nós tenhamos mais políticas de saúde, mais políticas de assistência social, mais políticas de educação, mas que nós tenhamos também possibilidades cada vez mais amplas da aprendizagem para esses jovens. Nós temos hoje um programa, é um projeto de bastante sucesso, que é o Descubra. não sei se todos que estão aqui conhecem o Descubra, mas é um projeto que foi criado com uma parceria adaptada de várias instituições, muitas delas aqui presentes, e que tem como objetivo mesmo buscar a ampliação de oportunidades para a inclusão dos jovens a partir de 14 anos, dos adolescentes, em programas de aprendizagem, sobretudo aqueles em maiores situações de vulnerabilidade, que são as adolescentes em situação de acolhimento, os egressos do trabalho infantil, aqueles que estejam em cumprimento de medidas socioeducativas ou egressos das medidas socioeducativas. Então, essas políticas, essas sim são políticas de proatividade, são políticas positivas que precisam ser pensadas de uma forma transversal, de uma forma interdisciplinar, interinstitucional, porque trabalhando sozinhos vai ser impossível nós lutarmos contra toda uma cultura, todo um entendimento de sociedade de que esse trabalho é algo benéfico para as crianças. Então, o Ministério Público aqui se coloca à disposição para ser mais um parceiro também, entendendo que nada pode realizar sozinho, mas de ser um parceiro de todas essas instituições nesse trabalho, em outros trabalhos como Descubra, em outros trabalhos que venham potencializar as políticas básicas de atendimento à nossa população. Obrigada pelo convite. Muito obrigada, doutora Paola. O Ministério Público é uma entidade muito importante no conjunto de todas essas ações que são feitas a muitas mãos. muito obrigada pela presença e pelo compromisso de sempre. Quero convidar agora a parceira também de primeira ordem da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, defensora pública, coordenadora e estratégica de promoção e defesa dos direitos das crianças e do adolescente, doutora Daniele Beletato. Boa tarde a todos e todas. Cumprimento os presentes na pessoa da deputada Ana Paula, muito honrada de estar aqui compondo essa mesa. muito satisfeita também, muito feliz com esse momento histórico. Muito já foi falado aqui de um modo bem técnico e bem preciso sobre o trabalho infantil. A gente sabe apenas que a existência de trabalho infantil até hoje é resultado puramente da desarticulação das políticas públicas, da falta de políticas públicas, especialmente ligadas à educação, lazer, profissionalização, geração de emprego, de renda. E uma das piores formas de trabalho infantil que eu faço questão de chamar a atenção é o tráfico de drogas e o envolvimento com outras atividades ilícitas, mas especialmente com o tráfico de drogas. A gente sabe que os adolescentes que estão hoje cumprindo medidas de internação em unidades socioeducativas, o tráfico de drogas é a segunda maior causa de internação desses meninos, ficando atrás apenas do roubo. E é uma exploração muito grave, muito séria, porque os meninos ficam ali expostos a jornadas de trabalho de cerca de 12 horas por dia, correndo toda a forma de risco, de confronto armado, colocando a própria vida em risco. e quando são apreendidos pela polícia, ao invés de serem tratados como vítimas de um trabalho degradante, eles são tratados como autores de atos infracionais. Então, muitas iniciativas existem, inclusive aqui em Belo Horizonte, a doutora Paola já mencionou algumas iniciativas que buscam minimizar os danos desse tipo de atuação, mas ainda falta muito a gente avançar, especialmente a conscientização das autoridades públicas que esses meninos que estão envolvidos no tráfico, eles são vítimas, eles são vítimas da sociedade, das falhas do Estado, da ausência de políticas públicas, e precisam de apoio e amparo para se afastar dessas atividades e terem condições de ter acesso a uma vida digna, a uma vida plena. Então, aqui representando a Defensoria Pública, fico muito feliz, muito satisfeita e acredito muito na potência desse pacto, desse compromisso de levarmos para todos os gestores dos municípios aqui da região metropolitana a necessidade de adoção de medidas interdisciplinares em diversas áreas que deem suporte para que esses jovens não se envolvam com a criminalidade e com essa forma de trabalho tão degradante que é o trabalho nas atividades ilícitas. Então, deixo a Defensoria Pública à disposição, não só dessa casa, dos municípios, mas de toda a população para apoiar nessa causa. Muito obrigada. doutora Daniela, agradecemos à Defensoria Pública também pela presença e saiba que vamos sempre poder contar, sempre contaremos com vocês aqui nas nossas iniciativas e, como a doutora Daniela bem disse, estamos num dia histórico. É um dia que demarca esse compromisso metropolitano com o enfrentamento ao combate ao trabalho infantil. Isso é muito importante. vou convidar agora para as suas colocações a doutora Thais Delegane Dumont Coelho, que está aqui representando a delegada de Polícia-Chefe da Divisão de Orientação e Proteção à Criança e Adolescente, a doutora Renata Ribeiro Fagundes, para as suas colocações. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde a todas. Quero agradecer o convite à deputada Ana Paula para compor essa mesa. eu sou Thais Degane, eu trabalho há 12 anos na Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente. E uma das nossas áreas de grande atuação são no combate à exploração sexual infantil. Então, nós temos constantes investigações, operações para localizar crianças e adolescentes que estão em situações de vulnerabilidade. Eu até comentei semana passada, eu participei de uma outra comissão, até contei em um caso muito marcante, que é um mês atrás, em uma dessas operações, nós nos deparamos com uma menina, uma adolescente de 15 anos, grávida, que estava se prostituindo. E ela nos relatou que naquele dia tinha feito 10 programas sexuais. não, ela não. Ela ser presa? Não, ela está falando do aborto. Ah, está. Então, nós temos uma atuação muito forte nessa área e nos colocamos também à disposição para qualquer tipo de palestra, de orientação, de operações no combate à exploração. sexual ou o trabalho de crianças e adolescentes. Está certo? Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Thais. E é estarrecedor ver um dos muitos casos que vocês acompanham através da Polícia Civil. E é por isso, gente, a importância dessa rede de proteção, da necessidade dos municípios se engajarem, da gente ter essa força-tarefa, para coibir situações como essa e garantir dignidade dessas meninas e desses meninos. Eu queria até contar mais uma situação. Eu costumo também às vezes do plantão no CIA, que é dos atos infracionais. Infelizmente, eu já me deparei com adolescentes que participaram da audiência pela manhã, foram liberados e à tarde, infelizmente, eles retornaram apreendidos pelo tráfico de droga. Então, é esse sistema, é combater, porque realmente eles são vítimas. Infelizmente, eu estou ali como delegada cumprindo o meu papel, que a lei determina que eu faça o AFAI, mas é muito triste. E, nesses casos, eu conversei com esse menino, o que aconteceu com esse adolescente? Você participou da audiência hoje de manhã, você foi apreendido ontem à noite, e hoje à tarde você já está aqui de novo. Infelizmente, nós temos que combater o sistema, essa exploração de crianças e adolescentes e muitas vezes, na maioria das vezes, quando eles são apreendidos com maiores, eles assumem toda a culpa, então, eles são ameaçados, eles são colocados em uma situação ainda mais vulnerável, se responsabilizando por tudo, por medo, por ameaças e tentando liberar a culpa do maior. Então, eu atuo nessas duas áreas, estou à disposição para participar de campanhas, de operações, vamos combater esse fim desse trabalho infantil. Muito obrigada, doutora Thais. Eu quero aqui registrar a presença dos adolescentes da Instituição Socioeducativa de Aprendizagem Rede Cidadã, que está aqui acompanhada com os responsáveis Andréa e Rafael e que nos acompanham também da sala estendida ali no cafezinho. Então, eu queria uma salva de palmas para eles. Agradecer mais uma vez pela presença. Vou passar agora a palavra para Denise Pires da Costa, coordenadora do comissariado da Vara Civil da Infância e Juventude de Belo Horizonte, representando aqui o juiz de direito, José Honório de Rezende. Oi. Boa tarde a todos e todas aqui presentes, os que estão na sala estendida, os que nos virão depois, que está gravado aqui. Colocar para vocês que as Varas Cíveis da Infância e da Juventude, assim como a VECA, que é a Vara Especializada em Crimes contra Criança e Adolescente, e os nossos colegas também da Vara Infracional. Nós todos fazemos parte do sistema de justiça. Nós não fazemos parte do sistema de segurança. E eu acho importante esclarecer isso para dizer da importância da rede das instituições, do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. Apesar de parecer tarde, eu gostaria de demonstrar a minha alegria de, neste momento, ter lido no requerimento, neste momento, eu li há um tempo no requerimento, que hoje seria a assinatura do tão famoso pacto, deputada. Porque nós já falamos isso há vários anos, não é, Elvira? Há muito tempo a gente fala disto, e hoje, apesar de nós contarmos com a vice-prefeita, com representantes de prefeitura, talvez seja assim o momento, se a gente fosse esperar todos os prefeitos, como já esperamos há alguns anos, talvez não seria nem possível, mas nós temos que começar e discutir ainda mais para que é o pacto, acho que isso vai ser falado aqui, qual o objetivo, como que vamos nos encontrar, etc., para a gente poder fortalecer e começar, de alguma forma, para poder crescer. A questão da vara da infância, a gente sabe o Poder Judiciário, ele age quando provocado, e nós sempre nos deparamos com situações que são decorrentes de alguma falha ou nós mesmos da sociedade ou da falha de precariedade de alguma política pública, uma implementação tardia ou mesmo da falta de política pública. Então, vou reforçar aqui o que eu falei com os senhores e senhoras na outra reunião, que é a importância de fortalecer a nossa rede. A rede de proteção tem que ser uma rede que não pode ser furada, rede furada, ela é ineficaz. E o Carlinhos Calazanzi, que, carinhosamente, a gente já conhece outras batalhas desde a década de 1980, deixou também aqui uma notícia feliz desse encontro de todos os conselhos tutelados no mês que vem. Os conselhos se renovam, eles precisam também de atualização, e eu acho que essa ponta que precisa estar bem forte lá, com o psicólogo, com o assistente social, nós, comissários da infância, podemos, em várias situações, agir menos na rua do que o próprio conselheiro faz. O conselheiro pode abrigar e o nosso juiz vai referendar em 48 horas, vai verificar como que vai fazer, vai determinar a sindicância para nós, nós vamos verificar se a criança continua em situação de rua ou não, em situação de risco ou não, eu participei de outra palestra, de outro encontro esses dias, do pessoal em situação de rua, da rua de direitos, que foi lá no Centro de Referência das Juventudes, que foi espetacular, mais de mil pessoas, quando tiveram, vocês vão também, porque é muito importante participar, mas para dizer que nós precisamos fortalecer a rede, porque quando a nossa equipe está lá na fiscalização, do bar, da boate, das ruas, o exemplo da Alberto Sintra, já falamos outras vezes, nós estamos lá fiscalizando, se o maior está lá vendendo, servindo bebida para criança e adolescente, que não é mais contravenção penal, que é crime, e lá tem um menino de 10, 12 anos, dormindo em cima da mesa, morrendo de sono, porque estava vendendo bala, vendendo flores, e é uma situação que é recorrente, ele está lá vendendo bala no semáforo, está lá com a mãe, mãe grávida, está lá pedindo comida nos restaurantes, e nós ficamos um pouco até sem saber como agir, nós temos que agir enquanto sociedade, enquanto instituição, e nós encaminhamos para o Conselho Tutelar, então fortalecer o Conselho, aperfeiçoar nossos laços com a Secretaria, as Secretarias Municipais de Educação, porque criança na escola não é criança que está no tráfico de drogas, não é criança que está sendo usada para exploração sexual, nesse trabalho também árduo, penoso, que não é digno, não é adequado para ninguém, principalmente para criança e adolescente, e que ali pode engravidar, que ali pode ter que fazer um aborto, mesmo sendo legal, e depois correr o risco de ter uma prisão muito maior do que está no dito aí no PL dos estupradores. Então nós temos que estar atentos, porque tudo isso está sendo feito, está sendo feito ao conjunto. Então todos os dias nossos direitos estão sendo atacados. E nós, adultos, ainda temos alguma chance de recorrer a algum lugar, de gritar, de pedir ajuda, e a criança, adolescente, às vezes ele tem vergonha, às vezes ele tem medo. Então nós temos que fortalecer a nossa rede, porque eu acredito que a partir do Conselho Tutelar que a gente pode estartar várias iniciativas, implementar várias políticas públicas, e estamos aí à disposição dos senhores e senhoras. Muito obrigada. Deputada Ana Paula, pela ordem, eu quero, eu sei que a senhora vai colocar aí o pacto, e só pedir desculpa a toda a mesa, e a senhora em particular, eu estou com um problema grande, eu estou nesse momento com grandes equipes de fiscalização, cobrindo toda a produção de café, que eu falei aqui, inclusive na fiscalização que nós estamos fazendo no sul de Minas, com mais de 50 mil trabalhadores trabalhando no auge da colheita do café, e nesse momento eu estou com também a minha fiscalização em Minas sobre ataque e sobre ameaça. Então, o Ministério do Trabalho a nível nacional convocou uma reunião agora com toda a nossa rede, porque nós recebemos uma ameaça no sul de Minas, entregamos para a Polícia Federal, e a Polícia Federal identificou os autores da ameaça contra o nosso trabalho, e está recolhendo todas as evidências, todo o material para que nós possamos trabalhar com segurança. Então, eu vou ter que me ausentar logo depois da assinatura do pacto. E eu peço à senhora, Ana Paula, e a toda a Assembleia o apoio e a solidariedade a toda a equipe da minha fiscalização, os auditores fiscais do trabalho em Minas Gerais, pelo trabalho que fazemos para tentar lutar para manter o trabalho digno e decente em todos os lugares, em todos os lugares, incluindo o combate permanente ao trabalho infantil, lugar de criança na escola, com proteção, por isso nós acreditamos muito nessa rede, nos parceiros, e vamos estar sempre atentos a isso. Por isso que eu pedi à senhora para que a gente antecipasse com a minha presença a assinatura do pacto e agradecer à senhora e todos os presentes na mesa. Vamos lutar para dar um futuro melhor para as nossas crianças. É isso que ela espera de nós. Obrigado, doutora Ana Paula, obrigado, deputada, e obrigado a todos os presentes aqui nessa grande reunião. Obrigada, Calazans. Então, gente, nós vamos fazer agora aqui a leitura do pacto e logo na sequência eu vou convidar os municípios que estão aqui representados para a assinatura simbólica do pacto, representando os seus respectivos gestores municipais. e queria dizer que a gente a partir de agora amplifica as ações para a coleta de mais compromisso dos municípios da região metropolitana aqui de Belo Horizonte. Então, o pacto ele traz todas essas considerações que já foram colocadas aqui pelos nossos expositores e diz o seguinte, os municípios signatários representados por seus prefeitos municipais firmam o presente pacto pelo combate ao trabalho infantil nos municípios da região metropolitana de Belo Horizonte com a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Minas Gerais, Ministério do Trabalho e Emprego, visando evidarem esforços para o efetivo combate ao trabalho infantil no âmbito de seus territórios, em parceria com os demais municípios da região metropolitana de Belo Horizonte e com os órgãos e entidades da rede de proteção à criança e adolescente. Para tanto, se comprometem, um, instruir e ou ampliar a capacitação adequadamente no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social, equipes de abordagem para identificar o trabalho infantil por meio da busca ativa de crianças e adolescentes que estejam em situação de trabalho infantil e informal nas ruas e demais logradouros públicos, a exemplo na prática da mendicância na venda ambulante de balas e coleta de material reciclável. Dois, ampliar e ou fornecer logística adequada de recursos humanos e de recursos materiais aos CRAS, aos CREAS do SUS, no âmbito do SUAS, no âmbito do respectivo município, de forma a propiciar o atendimento prioritário a todos os núcleos familiares com identificação de trabalho infantil, encaminhados pelas equipes de abordagem municipal, pela inspeção do trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego e pelos conselhos tutelares e pelos demais entes da rede de proteção no âmbito do respectivo município. Três, inserir por meio dos equipamentos do SUAS existentes no município no campo 10 do Cade Único a informação referente às famílias atendidas com ocorrência de trabalho infantil como determina o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, bem como alimentar as informações adequadas à notificação integrada, o sistema de informação de serviços de convivência e o sistema de condicionalidades do programa Bolsa Família. Quatro, responder por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social os ofícios da sessão de fiscalização do trabalho da Secretaria Regional sobre as ações que foram tomadas após o recebimento dos termos de comunicação de trabalho infantil e pedidos de providências, visando resgatar dos direitos violados a criança e adolescente retirados do trabalho infantil com a inspeção do trabalho. Termos de comunicação encaminhados conforme determina a instrução normativa STMTE número 02 de 2021. Cinco, representar por meio da Secretaria Municipal de Assistência e seus equipamentos para as autoridades competentes os casos de núcleos de familiares que o CRAS e o CREAS não conseguiram resgatar de diversas violações da criança e adolescente devido à negligência ou exploração pela própria família ou por terceiros no trabalho infantil. Sexto, formular e encaminhar denúncias de ocorrência de trabalho infantil em atividades formais ou informais urbanas ou rurais para a realização de ações fiscais nos estabelecimentos locais que estiverem explorando o trabalho infantil por meio do canal de recebimento de denúncias do sistema IP Trabalho Infantil do sistema da CIT CIT MTE Secretaria de Dispensão do Trabalho Sétimo, encaminhar mensalmente para a Secretaria relação de adolescentes e egressos do trabalho infantil com idade entre 14 e 17 anos atendidos pelos CREAS e CRAS para inclusão prioritária em programas de aprendizagem profissional caso tenha interesse nos termos do artigo 53 do decreto 9.579 de 22 de novembro de 2018 Oito, Equipar adequadamente os conselhos tutelares do município caso necessitem para que possam desempenhar a missão a eles atribuídas pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos no Estatuto da Criança e do Adolescente o ECAM 9. Implantar estruturar e dar efetividade às ações ações estratégicas para o programa de erradicação do trabalho infantil é só porque as pessoas que estão nos acompanhando aqui no âmbito do município inclusive na articulação em parceria com os demais municípios da região metropolitana e demais entes da rede de proteção à criança e adolescente no âmbito dos eixos cinco eixos informação e mobilização identificação proteção defesa e responsabilização monitoramento do que couber ao município nos termos da legislação do programa de erradicação do trabalho infantil pede décimo participar efetivamente da comissão intermunicipal de prevenção e erradicação do trabalho infantil da região metropolitana a ser criada no âmbito do fórum estadual de erradicação do trabalho infantil e promoção da aprendizagem de Minas Gerais FECTIPA cujo principal objetivo será pensar estratégias desenhar fluxos de atuação e propor soluções integradas intermunicipais para os casos de crianças e adolescentes serem abordados em trabalho infantil em municípios diversos de sua residência bem como estudar e propor soluções para problemas comuns intermunicipais relacionados ao trabalho infantil detectado no âmbito do município da região metropolitana de Belo Horizonte por estarem justos e acordados firmam o presente pacto e aí vem aqui então as assinaturas e eu queria convidar para a primeira assinatura que seja feita pela superintendência regional do trabalho de Minas Gerais na pessoa do Carlos Calasas assinar lá embaixo Carlos eu vou chamar do microfone lá de baixo e aí eu vou chamar de Minas Gerais de Minas Gerais quero convidar aqui representando o prefeito de Betim Vitório Mediolio Cleusa Lara vice-prefeita do município quero convidar aqui a secretária municipal de assistência social do município de Caeté representando aqui Lucas Coelho Ferreira prefeito da cidade Úrsula Cristina Obrigada pode aguardar aqui convidamos agora a secretária de desenvolvimento social Raquel Andresa de Jesus representando Geraldo Gonçalves do Santos prefeito do município de Confins aguarda aqui conosco nós vamos fazer um registro final aqui convidar também a secretária municipal de assistência social Stephanie Siqueira Cândido Pereira representando aqui o prefeito Wagner do Santos Júnior do município de Florestal por que a nossa equipe não está fazendo isso? Assinei para a gente quero convidar também o secretário municipal de assistência social Iliceia Ilseleia do município de Guarapé está aqui presente? ah tá registrar gente o município de Guarapé já fez a assinatura online registrou que não poderia estar conosco aqui mas vamos bater palma embora não estejam presentes já assinaram conosco esse compromisso convidar assistente social Daniel Rodrigues Domingues representando aqui o prefeito municipal de Juatuba Antônio Adonis Pereira convidamos também coordenadoras do CRAS de Japo de Catubas Roberta Alessandra Pereira Rodrigues e Maria de Fátima Moreira representando aqui o prefeito municipal de Jabo de Catubas e Neymar Adriano Marques estiveram aqui mais cedo e não puderam permanecer mas a assinatura também já está conosco online município de Mário Campos Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social Wagner César de Oliveira representando aqui o prefeito municipal Anderson Ferreira Alves Obrigada Wagner Convidamos agora a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social Michele Fabiana da Rocha representando o prefeito municipal de Matheus Leme Renilton Ribeiro Coelho parece que ela teve que sair ok vamos convidar também a Secretaria Municipal de Assistência Social Jéssica Carvalho do Nascimento do município de Nova União representando aqui o prefeito Ailton Antônio Guimarães Rosa convidamos também como ela Alessandra Graciano que está aqui representando o prefeito municipal de Ribeirão das Neves Moacir Martins da Costa Júnior E eu quero aqui também Carlos primeiro agradecer a todos os representantes aqui e registrar que nós recebemos também algumas assinaturas que foram feitas virtualmente então que ótimo é porque a Marília mandou para a gente a assinatura virtual mas já vamos convidar aqui então representando o município de Contagem a assessora jurídica Secretária de Desenvolvimento Social Juliane D'Arel tudo bem Juliana aguarda aqui conosco quero registrar também que recebemos aqui no decorrer da nossa audiência Elvira uma justificativa do prefeito municipal de Nova Lima João Marcelo pedindo desculpas ele tinha encaminhado uma pessoa para estar aqui conosco mas teve um problema pessoal mas ele também está se comprometendo em assinar virtualmente o nosso pacto saudar aqui o município de Nova Lima de mesmo modo recebemos aqui o comunicado da prefeitura municipal de Belo Horizonte que também assinará virtualmente o pacto conosco através da prefeitura municipal também registramos a assinatura virtual do documento da prefeita municipal de Matuzinho Zélia Alves Pesani não estão aqui mas já assinaram conosco o termo e Florestal também que assinou e está aqui conosco então gente temos aqui o registro a gente quer mais uma vez parabenizar esse município só vamos dividir aqui um pouquinho de fazer aqui uma boa foto nós vamos fazer um registro aqui fotográfico que eu queria pedir aos componentes da mesa para ficarem de pé vocês também aparecerem na foto e junto aqui na frente pode juntar eu vou ficar aqui e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigada. Obrigada. Nós vamos também entregar esse certificado, que é um certificado reconhecendo, deixa eu fazer a leitura aqui, Carlos, todos os municípios vão receber esse certificado, esse certificado comprova que o prefeito da cidade, ao assinar o pacto pelo combate ao trabalho infantil, compromete-se a implementar e fortalecer políticas públicas para a erradicação do trabalho infantil em sua jurisdição. Bom, essa assinatura ocorreu durante a audiência pública e representa um passo significativo para a proteção dos direitos das crianças e adolescentes da região metropolitana de Belo Horizonte. Assinam o certificado, Carlos Calazan, superintendente regional do trabalho e emprego em Minas Gerais e a deputada estadual Ana Paula Siqueira. Então, eu queria aqui entregar o certificado para a representante da Prefeitura de Belo Horizonte, que está aqui conosco, compondo a mesa. Vamos entregar aqui e registrar também. Isso. Prefeito Vitório Medioli, Betim. Vamos lá, fiscalizar, não é, Carlos? Obrigada. Prefeitura de Contagem, Marília Campos. Prefeitura de Caeté. Temos mais aí? Temos aí? Você precisou sair? Mário Campos está aqui? Mário Campos está aqui. Mário Campos. Nova União. Está ali atrás. Ribeirão das Neves. Florestal. Lagoa Santa. Lagoa Santa não esteve aqui não, né? Lagoa Santa acho que foi virtual. Itaguara também não? Qual? Confins. Está aqui na nossa mão. Pode vir aqui, Confins. Mais alguém na nossa mão. Vai vir aqui. Pode vir aqui. Pode vir aqui. É. Bom gente, então são esses Eu queria mais uma vez pedir uma salva de palmas Para esses municípios Reafirmar Que nós vamos ampliar, viu Carlos A coleta de assinatura e de compromisso Dos demais municípios da região metropolitana E assim vou agora te liberar, viu Carlos Para o seu compromisso lá E vamos dar sequência aqui à audiência Ouvindo os demais convidados Claro Ana, obrigado a todos Então, deputada Ana Paula E todas as prefeituras presentes Nós vamos então acertar Com o prefeito Foad aqui No Salão Nobre da Prefeitura de Belo Horizonte Esse encontro no mês de julho Mais para o final de julho Para dar tempo para a gente convocar Tanto os senhores e as senhoras Que tiver mais as senhoras Todo mundo, as mulheres estão aí Então convidar todos vocês Vamos chamar quem estava ausente Chamar também todos os conselhos tutelares De toda a região metropolitana Para a gente fazer esse grande encontro Que é uma conversa Sobre como nós vamos nos aprimorar Para combater esse trabalho infantil E lutar pelas crianças Então, a Ana vai continuar com a audiência E eu peço desculpa pela minha ausência Muito obrigado a todos e todas Muito bom Vamos então agora continuar a escuta aqui Da nossa mesa E eu queria convidar agora Convido Paula Cristina Vieira Secretária-geral do CETCA Para as suas colocações Cadê a Paula? Pode sentar aqui, Paula? Nós vamos fazer uma alternância aqui Boa tarde a todos e a todas Primeiramente eu queria dizer Que é uma satisfação para mim estar aqui hoje Representando o Conselho Estadual Dos Direitos da Criança e do Adolescente Eu queria, de antemão Em nome da presidente do CETCA Andressa Lima A nova presidente Que não pôde estar aqui hoje Eu cumprimento os integrantes da mesa Na pessoa da deputada Ana Paula Para mim é uma honra estar aqui hoje Falando desse tema tão importante Como é o trabalho infantil Essa é uma temática muito cara para o CETCA Assim como toda a pauta De violação de direito contra criança e adolescente E diante desse aumento expressivo Dessa violência na região metropolitana O CETCA tem um papel fundamental Na rede de proteção De formular a política estadual De acompanhar e controlar a execução dessa política De cumprir e fazer cumprir O Estatuto da Criança e do Adolescente De deliberar sobre as prioridades Como por exemplo é o trabalho infantil E de incentivar o funcionamento Dos conselhos municipais Que também precisam realizar esses monitoramentos Nos territórios É fundamental a participação Dos conselhos municipais Dos direitos da criança e do adolescente E quando a gente fala de um problema Estrutural tão grave É fundamental que todas as instituições Se unam para uma atuação conjunta Articulada e de forma preventiva e protetiva Visando atuar em todas as consequências Que essa violação provoca na vida de uma criança E de uma adolescente Essa é a proposta inclusive Do programa de erradicação do trabalho infantil Que está vinculado aí na política de assistência social É de articular Que é um programa que visa essa articulação Como todos já falaram Da política de saúde De assistência social Do trabalho Do conselho tutelado Sem MDCA E sem essa atuação intersetorial É impossível fazer esse enfrentamento Uma vez que o trabalho infantil Tem como causas sociais muito amplas As causas do trabalho infantil Elas perpassam a desigualdade social Perpassam a pobreza Perpassam também a naturalização Dessa violência pela sociedade Então Minas Gerais, como já foi dito Está em segundo lugar no ranking E isso é algo que deve entrar na agenda Das políticas públicas Das secretarias estaduais E falando especificamente Sobre a realidade de BH e região metropolitana Esses dados revelam esse aumento considerável Como já foi dito aqui Pelos demais integrantes da mesa Precisamos estar muito articulados Nesse enfrentamento E um dado importante também Que aparece nos registros Do trabalho infantil É que parte dessas crianças E adolescentes são negras E oriundas de famílias Em situação de vulnerabilidade social Então A gente também precisa considerar Que o trabalho infantil Ele tem cor E ele tem classe A maior parte Infelizmente São negros Aí também Como já foi dito Precisamos considerar Toda essa questão Do tráfico de drogas Porque isso é uma realidade Da região metropolitana É uma realidade Que está aumentando no Brasil Então a gente também Precisa Colocar isso Na agenda Das políticas públicas E em relação Especificamente ao papel Do Sédica Ele tem aí Essas atribuições Que já foram apontadas Que eu já apontei De fiscalização E monitoramento É importante também Citar a atualização Do plano estadual De enfrentamento Ao trabalho infantil Que foi uma demanda Que já foi discutida Aqui na Assembleia E essa atualização Tem que estar Em consonância Com as diretrizes Do plano nacional Do plano decenal De direitos humanos Das crianças e dos adolescentes Bem como a realização De um diagnóstico Sobre esse fenômeno Ambas as iniciativas Estão no plano De ação Do Conselho Estadual Da Criança e do Adolescente Para 2024 E aí eu queria Chamar a atenção Para algumas propostas Que foram aprovadas Validadas Na 12ª Conferência Dos Direitos Da Criança e do Adolescente Que acho que é importante Vocês também Acompanharem Essas propostas Que foram validadas Na conferência O ano passado Eu selecionei Cinco Para citar rapidamente Para vocês Uma delas É implantar A primeira delas É implantar Lei que amplia O mercado de trabalho De jovem aprendiz Para o primeiro emprego Do adolescente Desenvolvendo Política estadual Que contemple Maior participação Dos jovens Estagiários Firmando parcerias Com empresas locais Câmaras e prefeituras A outra É melhorar A qualidade de ensino Afim de estabelecer Um ambiente mais pacífico Que contribua Para combater A evasão escolar E amplia o acesso A educação Em tempo integral Com garantia De segurança alimentar Esporte Lazer Abordagem Sobre trabalho infantil Saúde mental Direitos e deveres De crianças e adolescentes Estou acabando Criar no Estado Comissões de participação E essa é fundamental Que bom que vocês Adolescentes estão aqui Porque essa pauta É prioridade Foi prioridade Na conferência Criar no Estado Comissões de participação De adolescentes CPAs Nos CMDCAs E no CEDCA Para dar voz E protagonismo As adolescentes Com a proposição De pautas Para as plenárias Dos conselhos municipais Então é muito importante Que vocês participem Desses debates Tanto aqui Em âmbito estadual Quanto nos municípios Elaborar E implementar Ações específicas Que contemplem O direito A convivência familiar E comunitária Voltadas a crianças e adolescentes Sem situação de risco Vulnerabilidade social E formação Da comissão específica Para a discussão De direitos De crianças e adolescentes Junto à Assembleia Legislativa Garantindo a participação De crianças e adolescentes Eu fiz uma seleção Daquelas que tinham Mais relação com a pauta Mas é importante Que vocês conheçam Todas as propostas Que foram validadas Na 12ª conferência E aí para encerrar Dizer que o CEDCA Se compromete A atuar em parceria Com todas as instituições Conselhos municipais E secretarias estaduais No planejamento E acompanhamento Das ações Contra essa violação De direito E aí eu queria finalizar Com um provérbio africano Que diz Que é preciso Uma aldeia Para se educar Uma criança Então que possamos juntos Atuar no enfrentamento Do trabalho infantil E proteger Nossas crianças e adolescentes Obrigada Muito obrigada Paula O trabalho do CEDCA É muito importante Fundamental Para que a gente De fato Alcance a proteção E a promoção Das nossas crianças e adolescentes Quero convidar agora Maria Tereza Nunes Martins Fonseca Vice-presidente Do Conselho Municipal Dos Direitos A Criança e Adolescente Aqui do município De Belo Horizonte Representando o presidente Rodrigo Zacarias Que é o presidente atual Do conselho Maria Tereza Boa tarde Em nome Cumprimento a todos vocês Aqui da mesa A todos vocês Pela pessoa Da deputada Ana Paula Siqueira E Sim Me permitam Colegas de mesa Porque o que eu vou dizer Vocês já sabem Então eu vou falar Com os adolescentes aqui Não que não saibam Mas eu gostaria Que eles compreendessem O que é um conselho O que nós fazemos E por que estamos aqui Está bom assim? Muito bem O que é um conselho? O Conselho Municipal Dos Direitos da Criança É uma instância De controle social Quer dizer Ele é um órgão De controle social Formado por conselheiros Da sociedade civil E conselheiros Do governo Nós temos mesa diretora Plenária E comissões Que trabalham Discutindo Elaborando E deliberando Diretrizes Para o estabelecimento De políticas públicas Que zelem E que possam Garantir os direitos Da criança Adolescente De Belo Horizonte Certo? Então Para que a gente Possa conhecer Estas crianças Esses adolescentes De Belo Horizonte E suas famílias Porque essas crianças Estão vinculadas A adultos Nós precisamos De ter um diagnóstico Então nós estamos Finalizando Um diagnóstico Onde nós Já temos Cerca de 800 Páginas De produção Fizemos com a UFMG Em parceria Também Com a DPCA Diretoria de Políticas Para Criança Adolescente Cujo a diretora Elis Pereira Está aqui E nós fizemos Um trabalho Muito bonito E vamos Entregar O município Ainda este ano Com muitos Detalhamentos Agora Para a gente Também Identificar As situações De violações De direitos Porque o trabalho Infantil É uma violação De um direito Certo? Nós precisamos De ter uma ficha De notificação Onde os profissionais Pessoas que Identifiquem Essas violações Possam comunicar As autoridades Implicadas Com a sua Resolutividade Há poucos dias Há poucas plenárias Nós atualizamos Essa ficha De notificação Várias secretarias Saúde Educação Assistência social Enfim São cerca De oito secretarias Vão informar Quando visualizarem Situações Como essa Que precisam ser Inclusive Identificadas Apuradas E encaminhadas Uma outra coisa Também Que é importante Para o conselho É a questão Do orçamento Nós temos O que nós chamamos De fundo municipal Dos direitos Da criança e adolescente E esse fundo Ele é organizado Em uma planilha Que a gente chama De plano de aplicação Onde os conselheiros A partir De diagnóstico A partir das vivências Nas organizações Da sociedade civil E no governo Deliberam Recursos Para aplicar Em ações Governamentais Ou então Ações Projetos Desenvolvidos Pelas OSCs E a questão Das violações De direitos E também Do trabalho infantil Está prevista E recentemente Nós conseguimos Organizar Um fluxo De trabalho Para que a gente Possa repassar Recursos Para as iniciativas Governamentais Uma outra coisa Que é extremamente Importante Para nós aqui O Conselho Municipal Da Criança e Adolescente Cada vez mais Se aproxima Do Conselho Municipal Da Juventude Certo? Esta parceria Ela tem sido feita Com muito carinho Com muita amorosidade Inclusive Ano passado Nós deliberamos Uma resolução Resolução É um documento Assinado Pelos dois Conselhos Para a gente Ver o que a gente Precisa fazer Para evitar Ou enfrentar A letalidade De crianças Adolescentes E jovens Letalidade Significa Crianças Adolescentes Mortos Em situações De violência Certo? A maioria Então nós precisamos Inclusive Na próxima terça Lá no Centro de Referência Da Juventude Nós vamos discutir Quais são As interfaces O que a letalidade Contra crianças Adolescentes Tem a ver Tem a ver Com a questão Do trabalho Infantil No tráfico De drogas E aí Terminando Nós entendemos Que todos os anos Deputada Nós fazemos Iniciativas Como essas A gente precisa Ter uma linha De monitoramento Para ver O que 24 Avançou Para 25 O que foi Em 23 Que nós falamos Aqui E para terminar Mesmo Na medida Que é assinado Um pacto Metropolitano Onde prefeituras Estabelecem Compromisso Em relação Ao trabalho infantil É muito importante Enquanto Conselho Estadual Dos Direitos Da Criança Adolescente Que haja Uma rede De conselhos Municipais Destes municípios Os conselhos Precisam Acompanhar Essas iniciativas Previstas No pacto Obrigada Muito obrigada Maria Tereza Pela colocação E pelo aproveitamento Também Desta audiência Para esclarecer Não só Para todos os adolescentes Jovens Aqui presentes Mas todas as pessoas Que estão nos acompanhando Inclusive ao vivo Pela TV Assembleia Explicando O que é o Conselho De Políticas Públicas Vale para o Conselho De Criança e Adolescente Mas é similar Em todas as outras Políticas Públicas Então Obrigada Por esse esclarecimento E eu peço desculpas A senhora Por eu precisar Sair por volta De 16 e 40 Está certo Maria Tereza Já fica aí Autorizada Viu Quero convidar agora Para as suas Observações A nossa querida Companheira Eliane Quaresma De Araújo Diretora Estadual De Políticas Para Crianças e Adolescentes Da CEDESE Representando aqui A Lei Portela Secretária De Estado De Desenvolvimento Social Boa tarde A todas e todos Meu cumprimento Especial Aos jovens Que nos acompanham De forma presencial De forma virtual Dizer da importância Dizer da importância Da participação De vocês De fazer incidência Nas políticas Da criança e Adolescente Porque Nós trabalhamos Para garantir Proteção integral Para vocês Não nada melhor Do que vocês Nos dizerem Se estamos No rumo certo E de que forma A gente poderia Corrigir esses rumos Se necessário E de que forma A participação Organizada Acompanhando Junto Os conselhos Municipais De direito Da criança Então Ocupem esse lugar Façam esse diálogo Junto com os gestores Municipais Bom É cumprimentar Também a mesa Na pessoa Da deputada Ana Paula Siqueira E aí já trazendo Um cumprimento Do governo De Minas Através da nossa Secretária de Estado Desenvolvimento Social Recém-possada Lei Portela Que mesmo antes De ocupar essa cadeira Já era uma defensora De direitos De criança e adolescente Algumas vezes Tivemos presente Aqui nessa casa A convite dela Então ela já tem Esse comprometimento Com a área Da criança e adolescente Expandiu o olhar A Secretaria Desenvolvimento Social É um desafio Para todos nós Eu queria dizer Da importância Desse momento Falar De violações De direitos De violações De direitos De criança e adolescente Enfrentar Essas violações Principalmente O trabalho infantil Que é tão complexo Ele só pode ser feito Com a união De todos os esforços União de todos Os entes federados Respeitado aí A atuação E o papel De cada um Então esse exercício Aqui hoje Com o sistema De garantia Compondo essa mesa E fazendo as reflexões Convidando os municípios Que é histórico Sim Já foi dito Essa mesa Histórico Essa assinatura Desse pacto Esse olhar Para a política Municipal Mas de uma forma De uma região Metropolitana Onde nós nos interligamos É muito importante Porque os nossos jovens Nossas crianças e adolescentes Elas transitam No território Então da importância Desse olhar Para a região metropolitana Em que a gente Assume o compromisso De construir A política pública Da criança e adolescente Chamando a atenção Também Que ela deve Ser ofertada Onde ocorre o fato Da importância Desse olhar No território Do fortalecimento Das políticas Da imediata Interrupção Da violência Do trabalho infantil E o encaminhamento Para as políticas públicas Da criança Adolescente E sua família Bom A Secretaria De Estado Desenvolvimento Social Tem várias Subsecretarias E que as Subsecretarias Trazem também Criança e Adolescente Como prioridade Especificamente No trabalho infantil Só citar A Secretaria De Trabalho Somos parceiro Do programa Descubra Na Secretaria De Assistência Social No papel Princípio Do Estado De orientação Cofinançamento Da política pública De assistência social E falar especificamente Da Subsecretaria De Direitos Humanos A qual Eu componho Com a Diretoria Estadual De Políticas Para Criança Que tem essa missão De fazer essa interface De fazer essa orientação Aos municípios Da política municipal Como ela deve ser organizada Do fortalecimento Dos dois conselhos Tutelar e de direitos De como ela se organiza Da importância De um diagnóstico De um planejamento De um orçamento Como que a nossa Essa diretoria Então Ela faz esse apoio técnico Sua orientação Na sua rotina Nos momentos De encontro presencial Na oferta De vários momentos De formação E de capacitação Eu queria Aqui dividir com vocês Uma importante Ação Que estamos fazendo Esse ano Eu já falei Em alguns momentos Mas falar Que violência Contra criança e adolescente Ela é crime E ela precisa Ser enfrentada E a gente precisa Organizar a política municipal Para esse enfrentamento Nunca é demais Já as falas Que me antecederam Disseram Do apelo histórico E cultural Relativo Ao trabalho infantil Muitas vezes Não reconhecendo Que é uma violação Muitas vezes Não tendo o olhar Para aquela criança Para a sua família E da intersetorialidade Das ações complementares Já encerrando Eu vou destacar Duas ações importantes Que já nesse exercício De intersetorialidade A CEDESE Junto com o Conselho Nós temos Lançamos em dezembro Já em alguns momentos Aqui eu apresentei Então vou ser bem rápida É uma campanha Onde a gente Chama atenção Que a violação Que a violência Contra criança e adolescente Ela deixa pistas Então Essas pistas Precisam ser Olhadas E denunciadas Quando há um conjunto De sinais Importantes Que a gente deve Orientar A família Os próximos Ou até As próprias crianças Na sua autodefesa De que Esses sinais É importante Serem Ouvidos Acolhidos E serão feitos Encaminhamentos Para a rede de proteção Então Eu trouxe Só o cartaz São quatro cartazes Mas eu trouxe Para vocês Só para exemplificar Do trabalho infantil De forma lúdica O que seriam Essas pistas E Uma palavra Como se fosse Complementando a palavra Para chamar a atenção Para que todas as pessoas Leiam o cartaz Chamando a atenção E possa também Ser um defensor De direitos De criança e adolescente Fazendo a denúncia Quando ouvir Um fato desse tipo Não só isso Não seria Só chamar a atenção E daí Como é que nós vamos Apoiar Aos municípios Na organização Das suas políticas Então Fizemos também A contratação Da Fundação João Pinheiro Um curso EAD A distância Com tutoria 140 horas Nós estamos Naquele momento De organização Das turmas São quase 7 mil pessoas Conselheiros tutelares De direitos E a gestão Porque não dá Para você trabalhar Numa formação Sem não trabalhar Com os três Para que haja Esse exercício Dentro do município De construção Da política Da criança Então Já vamos iniciar Agora Dia 10 de julho Tem o seminário Inaugural E as turmas Já estão sendo Os municípios Já foram Contactados Já recebemos Porque a gente Priorizou também Um termo De compromisso Da gestão Municipal Para apoiar Orientar Aos Conselheiros Na participação Dessa formação Então E aí Vocês poderão Acessar A gente tem Esse material E-mail virtual Na nossa Plataforma De direitos Humanos Que é cdh.mg.gov.br Além do cartaz A gente tem Um vídeo Também Bastante Ilustrativo Que dialoga Com todo o público Mais uma vez Dizendo Da importância Desse momento Cumprimentar Os municípios Da região metropolitana Que assinaram Esse pacto E em nome Da CEDES E da Ale Portela Do governador Agradecer O convite A oportunidade De estarmos aqui Mais uma vez Dizendo Que Somos parceiros Estamos à disposição Para enfrentamento Dessa tão grave Violação Obrigada a todos Muito obrigada Eliane Sua presença E parceria De sempre E agora Eu vou passar A palavra Que nós temos Mais três convidados Ainda aqui na mesa Eu vou passar a palavra Para o Marcel Que é da Secretaria Municipal De Assistência Social Segurança Alimentar e Cidadania De Belo Horizonte Mas antes Eu queria indagar Aqui as pessoas Que estão participando Conosco Se alguém gostaria De fazer Alguma fala Se as prefeituras Aqui representadas Quiserem Fazer alguma manifestação A nossa equipe Vai fazer Uma inscrição Com vocês Então quem quiser Durante as duas Próximas colocações Pode fazer a sua inscrição Está aberto A todos e todas Que queiram participar Então com a palavra Marcel Belarmino Souza Diretor de Proteção Social Especial Boa tarde A todos e todas Inicialmente Eu gostaria de dizer Que é uma alegria Para o município De Belo Horizonte Poder participar Dessa audiência Coordenada e conduzida Pela deputada Ana Paula Agradeço O convite Para poder Estar aqui Poder dizer um pouco Sobre a experiência De Belo Horizonte Contribuir Com todo esse processo De Tão complexo De erradicação E enfrentamento Ao trabalho infantil Queria deixar aqui já O abraço Do nosso secretário Municipal de Assistência Social José Valadão Aqui para Assembleia Legislativa E eu queria começar Primeiro e antes de tudo Reforçando o compromisso De Belo Horizonte Com o enfrentamento Ao trabalho infantil Com as ações estratégicas Do programa de enfrentamento Ao trabalho infantil Com a intersetorialidade Necessária Para que as ações De fato tenham efeito No sentido Da proteção De crianças E adolescentes E suas famílias Respeito A esse fenômeno E dizer que Esse compromisso Ele é um compromisso Com a infância Ele é um compromisso Com a juventude Ele é um compromisso Com a sociedade De Belo Horizonte Belo Horizonte Como uma capital Como uma metrópole Ocupa Um lugar singular Vamos dizer assim No que diz respeito A sua relação Com os municípios Que estão ao entorno A região metropolitana De Belo Horizonte E a gente sabe Como que o fenômeno Do trabalho infantil E a sua complexidade Muitas vezes Ultrapassa fronteiras Então Muitas vezes Os problemas Que o município De Belo Horizonte Enfrenta No que diz respeito Ao trabalho infantil São os mesmos problemas Que os municípios Da região metropolitana Estão enfrentando Muitas vezes Em maior ou menor escala Mas estruturalmente São os mesmos problemas Então é muito bom Que a gente Esteja nesse momento Fazendo uma discussão Em conjunto Coletivamente Porque como disse O Calazans aqui Um pouco mais cedo Nós enquanto sociedade Precisamos organizar Ações efetivas E que tenham impacto Na erradicação Do trabalho infantil E eu queria aqui Rapidamente Compartilhar um pouco Com vocês Aqui A experiência que Belo Horizonte Vem tendo Ao longo do tempo No que diz respeito Ao enfrentamento Do trabalho infantil E proteção Às crianças E aos adolescentes Fazendo aqui Rapidamente Uma menção Aos eixos Das ações estratégicas Do programa De erradicação Do trabalho infantil Belo Horizonte Publicou Elaborou e publicou Em 2021 Um protocolo De erradicação Do trabalho infantil No âmbito Dos SUAS E esse protocolo Um documento Que ficou bem Consistente E que é o nosso Grande desafio Operacionalizá-lo Na sua integridade Estabelece um conjunto De fluxos E de procedimentos Para que As cinco dimensões Vamos dizer assim Das ações estratégicas Do PET Possam se efetivar E para compartilhar Um pouco aqui Com vocês No que diz respeito Ao eixo De mobilização De informação Que é um dos principais Eixos No que diz respeito Ao enfrentamento Ao trabalho infantil A gente precisa De fato Informar A sociedade A gente precisa Mobilizar A gente precisa Se mobilizar Coletivamente Para que esse fenômeno De fato Possa ser enfrentado Então a gente tem De certa forma Investido Em campanhas A gente tem investido Em blitz A gente tem investido Em ações comunitárias A partir dos centros De referência especializado De assistência social Os CREAs Os centros de referência De assistência social Os CRAS Dos territórios E essas ações Elas têm Tanto o sentido De informar Mobilizar A respeito Do fenômeno Do trabalho infantil Por exemplo Que acontece Nas ruas Como a própria Elvira Que já destacou E destaca Sempre muito bem E que nos demanda Ações Que vão ter Como impacto A rede de comércio Os bares Quanto aquelas Situações Em que o trabalho infantil Não é tão visível Como por exemplo O trabalho infantil doméstico O trabalho infantil doméstico Ele não é visível A todo mundo Como o trabalho infantil Nas ruas Então a gente precisa De fato fazer Nos territórios Uma mobilização Bem consistente No que diz respeito A identificação A gente tem de fato Tentado Ampliar Nossa rede De proteção As crianças E os adolescentes Em situação de trabalho infantil Nas ruas Qualificando O serviço De abordagem Por exemplo Aumentando A equipe Como é algo Que está Colocado aqui Na proposta De pacto Na proteção Qualificando O serviço Sócio-assistenciais De atendimento E de acompanhamento E faço aqui Referência Por exemplo Ao PAEF O Serviço de Proteção Atendimento Especializado Ofertado Nos CREAS A defesa E a responsabilização E faço Destaque Aqui A necessidade Dessa proximidade Das políticas públicas De forma Articulada Com os órgãos De defesa Dos direitos De crianças E adolescentes E uma audiência Pública Como esta É mais Um indutor Da proximidade Do executivo Municipal Nas suas mais diversas Políticas Com os órgãos De garantia De direitos E com o controle Social Por isso Acho muito importante A presença Aqui do CMDCA E do CEDICA Porque são Com as instituições De controle social Que a gente De fato Tem que dialogar Para prestar contas Até Inclusive com o legislativo Municipal Estadual Mas o controle social Está ali Observando Apontando Caminhos E Nos auxiliando A consolidar As políticas públicas E o monitoramento Eu acho que Maria Tereza Traz algo Muito precioso Aqui O Conselho Municipal Dos Direitos Da Criança e Adolescente De Belo Horizonte Está construindo Um diagnóstico Sobre o trabalho Infantil Que vai poder Ser qualificado Com as informações Que já foram Apresentadas aqui Na Assembleia Legislativa Numa audiência Pública Anterior Então quanto mais Informações A gente tem Consistentes Sobre o trabalho Infantil Mais a gente Consegue Organizar Políticas públicas Consistentes No enfrentamento Informação É fundamental Para planejar Executar E avaliar Políticas públicas E mais uma vez Gostaria de destacar Aqui que Belo Horizonte Assume esse compromisso De percorrer De forma Responsável Dialógica Democrática E integrada As ações estratégicas Do PET Do Programa De Erradicação Do Trabalho Infantil Com O objetivo De fortalecer As redes Comunitárias Sociais Institucionais Para a gente Enfrentar Esse grande Desafio Muito obrigado Muito obrigada Marcel Pela sua Explanação Pelas informações Que você compartilha Conosco E dizer Marcel Que eu acredito Muito nesse Trabalho Conjunto Confluindo Aqui Todos os municípios Da metropolitana Porque de fato Tem interface Muito grande Não só Nessa perspectiva Mas em tantas Outras Como transporte Trânsito A mobilidade Também envolve Essa questão Metropolitana E a questão Da proteção Das nossas crianças Adolescentes Da mesma forma E Belo Horizonte Tem uma questão Muito central Para o Estado De uma forma geral Que é o segundo Estado no Brasil O que se faz Ou o que se deixa De fazer Numa capital Tão importante Quanto a nossa Reflete Inclusive Nos municípios Maiores Do nosso Estado Os grandes centros Urbanos De Minas Gerais Tem aí mais outras Grandes cidades Também se espelha Muito Naquilo que é feito Ou não feito Por Belo Horizonte Então é muito importante A presença de vocês Muito importante Belo Horizonte Ter assumido também Esse compromisso Conosco No pacto Porque vai Também inspirar Outros tantos municípios Da nossa região Metropolitana Mas sobretudo Do Estado Como um todo Então muito obrigada Mais uma vez Tendo aqui compartilhar Na mesa conosco Viu Marcelo Agora eu quero convidar A integrante Da Secretaria Executiva Da Rede de Primeira Infância De Minas Gerais E também Coordenadora Do Movimento BH Pela Infância Desirê Rodrigues Ruas Que é inclusive Uma Colaboradora Da nossa Frente Parlamentar Em Defesa dos Direitos Da Criança e do Adolescente E também Da Frente Parlamentar Pela Primeira Infância Que muito em breve Nós faremos aqui também A inauguração dos trabalhos Com você Desirê Obrigada Boa tarde a todos e todas Cumprimento todos Aqui da mesa Em nome da deputada Ana Paula Então eu começo Eu que passo Obrigada Então eu falo em nome Da Rede de Primeira Infância Minas Gerais O Movimento BH Pela Infância Então aqui eu venho muito Da perspectiva Das crianças pequenas Eu acho que A gente pode se perguntar Como que as crianças pequenas Elas também estão envolvidas No trabalho infantil E como que a gente pode Ter esse olhar ampliado Com relação a essa temática Eu acho que Nós já conversamos muito aqui Sobre essa questão Da defesa dos direitos Mas a gente parte Do artigo 227 Da Constituição Quando coloca Absoluta prioridade A essa proteção Das crianças e dos adolescentes Então quando nós temos Crianças na rua Vendendo bala Em situação Crítica Sujeita a tantas violências Nós estamos realmente Deixando Dando as costas Para o artigo 227 Que é tão importante E tantos outros Instrumentos De defesa da proteção Então eu vou passar rapidamente Aqui só para lembrar O quanto que a gente precisa Enxergar todas as infâncias Garantir todos os direitos Então quando a gente fala Dessa criança No trabalho O trabalho infantil Nessa questão Que já foi falado aqui Da criança negra O quanto que isso Evidencia A gritante desigualdade social No nosso país Então crianças que Por uma situação familiar De extrema vulnerabilidade Essas crianças estão Numa situação Nas ruas Nesse trabalho infantil Que a gente vem falando O quanto que ele é Perverso Para um desenvolvimento Infantil pleno Então Essa criança Está exposta A uma série De perigos E ela está Com seu desenvolvimento Pleno Totalmente prejudicado E isso No nosso país A gente tem que garantir A todas as crianças Nas mais diferentes situações Em mais diferentes contextos Os mesmos direitos Aqui Números que já foram falados Eu cito Criança livre de trabalho infantil Alguns dados aqui Que já foram falados Que eu vou passar rapidamente O quanto que a gente sabe Que esses números Nós temos que ficar Realmente perplexos Com esses números Dessa questão De onde as crianças Estão trabalhando A situação da criança No meio rural No meio urbano E eu quero abrir um parênteses aqui Que o trabalho infantil Como foi citado Tem o trabalho infantil doméstico Mas tem outro trabalho infantil Que muitas vezes é ignorado Que são as crianças Que muitas vezes Estão trabalhando No meio artístico Ou nas redes sociais Ou nos meios de comunicação Que é um outro contexto Que a gente não vai Futebol Que a gente não vai Equiparar Talvez Numa situação crítica Quando a gente encontra Uma criança No vidro do nosso carro Pedindo para vender uma bala Para que a gente compre Aquele produto Mas que sim Também é trabalho infantil Então eu acho Que vale a pena A gente lembrar Hoje nós temos Crianças Que trabalham Como youtubers Que tem 10 milhões De seguidores 20 milhões E a família Está ali Alimentando um negócio Até que ponto Não está sendo prejudicial Também para o desenvolvimento Dessa criança E trago aqui A questão da campanha Deste ano O trabalho infantil Que ninguém vê Lembrando dessa questão Das crianças Que estão nos sinais Em diversos outros locais E aí eu acho Que tem uma questão Que importa muito A questão da mobilização E da comunicação O quanto que a gente Muitas vezes Até posteriormente A pandemia A gente ficou muito sensibilizado Com essa questão De famílias Que perderam seus trabalhos Estão numa situação Muito crítica E a gente fica assim Compro ou não compro Deputada Ana Paula Eu acho que é uma pergunta Que muita gente se faz Se eu não comprar Eu não estou estimulando Essa criança Mas também Essa criança Vai voltar para casa Então eu acho Que essa comunicação E esse debate Que muitas vezes As pessoas trazem Essa pergunta para a gente Como que a gente Tem que agir nessa situação Essa criança está aqui E aí eu acho Que é importante A gente se perguntar Que essas infâncias Invisibilizadas Precisam ser encaradas A gente precisa Abrir a janela do carro Precisa aproximar Dessa criança E se perguntar assim Qual que é o seu nome Onde que você estuda Onde que você mora Então assim Enxergar essas crianças Invisibilizadas Porque enquanto As nossas crianças Estão no carro Com a gente Sendo levada para a escola Sendo protegida Essas crianças Estão ali com risco De ser atropeladas De estar ali Estão mais presentes Nessa questão Do tráfico de drogas Da exploração sexual Crianças e adolescentes E falando da primeira infância Crianças de 5 anos De 4 anos Estão ali também Nessa situação Extremamente grave Gritante Ou estão acompanhando Suas mães Seus pais Que estão trabalhando Que estão vendendo Nesses locais Então essas crianças Estão expostas também Bebês Crianças muito pequenas E aí a pergunta É como que a gente Vai garantir Os direitos Dessas crianças Dessa situação Tão perplexa Tão preocupante E eu acho Que a comunicação A gente ter esse pacto Parabenizando Os municípios Que estão participando Que estão atuando Que estão se engajando Para que a gente Possa ter Realmente Um compromisso firmado Então eu trago aqui Esse guia Passo a passo De prevenção E erradicação Do trabalho infantil Da cidade de São Paulo Que é como um exemplo Ali eu estou trazendo Só alguns Os dispositivos legais Mas o documento Vale a pena ser consultado Porque ele traz Essa reflexão De como agir A gente quer saber Como que a gente vai agir Diante de um cenário Tão desafiador E dados Que mostram Essa questão Da vulnerabilidade Das crianças O estudo mostra Que mais de metade Das crianças De até seis anos Estão em famílias De baixa renda Então essas crianças Mais vulneráveis Essas famílias Vão estar mais propensas A estar alimentando E trabalhando Nessa questão Da exploração Do trabalho infantil Trago aqui A questão Do marco legal Da primeira infância Quando a gente coloca Que a gente tem Que trabalhar Com essas áreas Prioritárias Para proteger A primeira infância Também nessa questão Da alimentação Da nutrição E dessa proteção Da assistência social A família Dessa criança Nós estamos falando De uma família Que está desassistida Uma família Que não tem recursos Suficientes Para a sua sobrevivência Trago o plano nacional Para a primeira infância Porque a gente Vem fazendo um trabalho Em Minas Gerais Com os planos municipais Para a primeira infância Onde a gente fala Onde a criança Precisa ser garantida Todos os seus direitos Da criança De zero a seis anos E convido A conhecerem também O plano nacional Pela primeira infância Que nos ajuda A pensar um pouco Nesse contexto também Os objetivos Do desenvolvimento sustentável Também na questão Da erradicação Da pobreza É para a gente Algo muito importante E algo que nos ampara No nosso trabalho De fortalecer O combate Ao trabalho infantil Então eu agradeço Essa oportunidade Parabenizo a deputada Ana Paula Pela iniciativa Todos os municípios Que estão assinando O pacto E que eu acho Que é o trabalho conjunto Sem o trabalho conjunto A gente não consegue Enfrentar problemas Tão graves E problemas Que precisam De um envolvimento Da sociedade civil Do poder público E de todos Que estão realmente Engajados nessa luta Obrigada Muito obrigada Desirê E eu quero aqui Mais uma vez Parabenizar O Movimento PH Pela Infância Também A Rede Primeira Infância Minas Gerais Porque diante De um compromisso Com essa primeira infância E nós estamos falando Do pré-natal Até os seis anos de idade O estado de Minas Gerais Que é um estado grande 853 municípios A Rede Primeira Infância Identificou Que nesse estado Com esse número gigante De municípios Apenas dois municípios Tinha o plano municipal Pela primeira infância Então para que nós possamos De fato implementar O plano nacional É preciso que os municípios Se organizem E foi através da ação Da rede em Minas Gerais Que nós conseguimos ampliar Sensibilizar também As prefeituras Para um engajamento Efetivo também No plano Com um olhar voltado Para essa primeira infância Então quantos planos Estão em elaboração? Nós estamos com 108 municípios Que estão trabalhando Nessa construção do plano E nós convidamos Os demais municípios A se engajarem também Ou seja Minas Gerais está saindo De dois Já tem um Que foi publicado agora Recentemente Que é o de Belo Horizonte Mas temos aí Mais 108 Que estão nesse engajamento E nós temos A clara convicção De que assim Nós vamos melhorar A política pública Para a primeira infância Nos municípios Em Minas Gerais E no Brasil Garantindo aí Perspectiva de futuro Queria só destacar Desirei na oportunidade Da sua presença aqui Dizer que eu tive Gente Semana passada Fazendo um estudo Na Universidade de Harvard Nos Estados Unidos Tratando especificamente Da questão Das infâncias Mas sobretudo Um recorte Pela primeira infância E fica muito E fica muito nítido Como que lá Eles já tem Muitos estudos Científicos Mostrando Que quando os governos Investem na primeira infância Na verdade Eles economizam Na vida adulta Economizam Recurso Mesmo Dinheiro Para cada um dólar Investido na primeira infância Seis retornam Para o governo Vamos assim dizer Então tem aí Um aproveitamento E outras tantas implicações Porque a gente Acaba construindo Sociedades Mais resilientes Com pessoas Com crianças Com adolescentes Com melhor condição De desenvolvimento Com melhor Perspectiva de futuro Na perspectiva do estudo Da empregabilidade Da qualidade de saúde Enfim Quando a gente Cuida de verdade Da primeira infância A gente está melhorando A sociedade Para todo mundo Então eu queria também Registrar Que esse estudo Está em andamento A gente teve essa Primeira estada Em Harvard E depois a gente vai Aprofundar E tudo isso Aqui vai servir Para colaborar Ainda mais Com esse trabalho Aqui no Estado De Minas Gerais Nosso trabalho parlamentar Ah sim Vamos aproveitar Aqui já Que nós estamos Com algumas novidades Passar aqui para Eliane Para falar sobre O decreto também Nós aqui Na Assembleia Legislativa De Minas Estamos discutindo Através de projetos De lei O plano estadual Da primeira infância Que também o Estado Ainda não tem Mas o Estado De Minas Acabou de publicar No finalzinho Do mês de maio Um decreto Instituindo um grupo De trabalho Vou passar para Eliane Falar Isso mesmo Não queria perder A oportunidade Também Para que vocês conheçam O decreto Que dá as diretrizes Para a política Da primeira infância Em Minas Gerais Ele institui Um comitê gestor Onde traz Componentes Da gestão E outros componentes Também foram convidados Assim como a rede De primeira infância mineira E demais atores Que tem acompanhado A discussão dos planos E esse decreto Ele traz também Uma tarefa Para esse comitê Que é a construção Do plano estadual Para a primeira infância Era só compartilhar Complementando aqui As informações Isso aí Eliane Obrigada E são avanços Que nós vamos Colhendo aí Desse trabalho Em rede Agora para encerrar A nossa mesa Desta audiência Desta tarde Importantíssima Histórica Eu convido aqui A Eliane Pacheco Silva Coordenadora Do Fórum de Enfrentamento À Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes Do Estado de Minas Gerais Fefe Kang Obrigada Aline O que eu falei? Desculpa Estava com a Eliane na cabeça Aline Pacheco Silva Desculpa Aline Obrigada Gente Boa tarde Eu cumprimento a mesa Aqui na pessoa Da deputada Ana Paula E cumprimento vocês Adolescentes Que são aí A razão de tudo isso Que está acontecendo Então é importante Essa presença de vocês Organizada nesse ambiente Um ambiente que por vezes Não é um ambiente preparado Para receber crianças e adolescentes A gente fala muitas siglas Vocês já perceberam? Um monte de siglas Que eu vejo um olhando para o outro Não é que é que são de siglas Que está falando Então eu estou aqui Representando O Fórum de Enfrentamento À Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes Aqui do Estado Faço parte de uma coordenação colegiada E eu acho que todo mundo aqui Falou muito bem Todos que me precederam Falaram da importância Desse momento Então é uma alegria Poder participar Mas uma responsabilidade De estar aqui Minha Nossa E de vocês De estar participando Desse momento Tão histórico Para a gente pensar O combate Ao trabalho infantil E a gente falou De tanta coisa aqui Que vai Se organizando E se juntando A gente falou De trabalho infantil A gente falou De violência sexual De exploração sexual Falamos de tráfico Falamos de letalidade Então a gente vai vendo Que não dá para se conversar Sobre esse assunto Sozinha A gente precisa de muitas vozes Muitas mãos Para essa construção Conjunta de fato Atualmente eu coordeno O Programa de Proteção A Criança e Adolescente Ameaçada de Morte Então a gente vê Como que o trabalho infantil Vai influenciar Inclusive o número Da letalidade De crianças e adolescentes No nosso Estado Então é muito importante Esse debate Que a gente está aqui Eu sou conhecida Por falar muito Mas eu não vou falar Porque eu sou a última a dizer Mas eu escrevi um pouquinho Porque eu acho Que quando a gente escreve A gente consegue falar Mais rapidamente Tudo que a gente tem Aqui para dizer Então para mim Eu ainda fico muito perplexa Que a gente ainda tenha Que ficar debatendo Esse assunto E aí quando traz Que a gente já tem Até 2025 Para dar conta Desse fenômeno E a gente fica olhando Será que a gente vai dar conta disso Já era para a gente Ter dado conta Nem estar aqui discutindo Mas é muito importante E aí é importante a gente pensar Que essa temática A gente discutir Isso vai para além dos números A gente está falando de vidas Vidas que são marcadas Por essa trajetória Então a gente Não pode pensar nisso Que não for Dessa maneira injusta e cruel O combate ao trabalho infantil É uma luta que demanda A união de todos os setores da sociedade Eu aqui hoje Estou representando a sociedade civil O Instituto DH Promoção, pesquisa e intervenção Em direitos humanos Mas também é importante o governo As empresas As escolas As famílias Então o papel da sociedade civil É fundamental Organizações como o FEVCANG Têm se empenhado incansavelmente Na proteção dos direitos Da criança e adolescente Não apenas denunciando E combatendo a violência sexual Mas também unindo forças Com o FECTIPA Na luta contra o trabalho infantil A sociedade civil Tem sido um pilar de suporte Não apenas no acolhimento Das vítimas Mas também na educação E conscientização da população A gente falou tanto aqui Dessa cultura Acreditamos que a informação E a mobilização comunitária São ferramentas poderosas Na prevenção e erradicação Do trabalho infantil Nesse momento Ao celebrarmos a assinatura Desse pacto Reafirmamos o compromisso Com essa causa Cada criança Que resgatamos Do trabalho infantil É um passo a mais Rumo a uma sociedade Mais justa E equitativa Esse pacto Representa a esperança De um futuro Onde as crianças E adolescentes Possam crescer E se desenvolver Plenamente Livres de exploração E com todas as oportunidades Que lhes são de direitos Então eu vou concluir Minha fala Com um apelo A todos os presentes Muitos já saíram Aqui dos municípios Mas que esse pacto Não seja apenas Um documento Mas um compromisso Vivo e ativo Que inspire ações Concretas e transformadoras Que a gente possa Juntos Construir um futuro Onde o trabalho infantil Seja apenas Uma memória do passado E onde nossas Crianças e adolescentes Possam finalmente Viver sua infância E adolescência Em plenitude e dignidade Obrigada Muito bom Aline Obrigada pela sua presença Fechando aí Com chave de ouro Também A nossa A nossa audiência pública Com essa mensagem Importante Nós queremos De fato Que o pacto Que o pacto Não seja apenas Um papel Mas seja de fato Um compromisso Altivo Pela proteção Promoção E erradicação Do trabalho infantil E assim Gente Eu queria informar Que essa reunião Ela poderá ser revista No portal Da Assembleia Legislativa De Minas Gerais Através do site www.almg.gov.br Assim como As apresentações Que foram apresentadas Aqui Os requerimentos Oriundos Desdobramentos Selecionando A comissão O dia A hora Dessa nossa reunião E eu queria Quero aqui muito Agradecer Aos municípios Que se fizeram Presentes Aqueles que vieram Fisicamente Que assinaram Virtualmente Nós estamos Mantendo contato Com os demais municípios Da região metropolitana Acredito que nos próximos dias A gente vai ampliar A relação Daqueles que Assinaram conosco Com esse pacto Quero muito agradecer Elvira Pela Pela luta Incansável Elvira Porque Para essa audiência Que aconteceu Elvira teve Juntamente com a nossa Equipe de gabinete Eu quero aqui até agradecer Na pessoa da doutora Kelly Toda a contribuição Todo o esforço E a gente vai assim Viu Elvira Juntando aí Os esforços E cada vez avançando mais O bom é que a gente Olhe e veja o avanço Ainda que A gente saiba Que tem muito a avançar Mas a gente está conseguindo Ir para frente Então eu queria muito Agradecer E agradecer Todas e todos Que permaneceram Conosco até então Cumprida a finalidade Da reunião A presidência agradece A presença dos parlamentares Das convidadas Dos convidados De toda a equipe técnica Aqui conosco Equipe também Do meu gabinete Os jovens Adolescentes Trabalhadores Que estão aqui conosco Convoca os membros Para a próxima reunião ordinária Determina a lavatura da ata E encerra os trabalhos Boa tarde a todos Aplausos Aplausos Aplausos